Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho um convidado, por isso vai ser mais interessante, canso-me menos. Vou só comentar aqui as pessoas, ver se consigo chegar aqui ao meu canal. E falámos dos temas da atualidade. O negócio do Tabá está a ferro e fogo, coitado. Vou comentar só aqui o pessoal. Ora, Mr. Mar, tudo bem? António CM, S-Ven, tudo bem? Macho em Portugal, pois isso é verdade. Viriado Viseu, tudo bem, caro amigo? A minha mais bonita de Portugal é um homem? Pois, exatamente, exatamente. Aí é que está o problema, não é? Manuel Ramos, Gonçalo Borrego, Filipe Ferreira, Maria Luísa, Maria Dias, sempre grande. Menos Mark, mais Mrs. MGJ. Sim, a Sofia Melbrainer. Não, Miguel Sousa de Tavares é um homem de sério. Graças a Deus não tem o cabelo com o de rosa. A Sofia Melbrainer devia estar orgulhosa, claro. Madame Graça. Olá, Alessandro, está bom, quer amigo? Como é que está, Alessandro? Tudo bem? Origem de Paris, S-Ven, Hugo, Isabete, estamos só à espera aqui do Sr. Diogo, que já que já esteve há uns tempos, é um senhor muito interessante, das velhas famílias portuguesas. O senhor Diogo já me disse aqui uma coisa, com muita piada. Eu gosto muito do Sr. Diogo, muito mesmo. É das velhas famílias. É uma pessoa muito interessante. Eu sei, Alexandre, eu sei que há muito tempo... Como é que está a vir, Alexandre? Eu tenho visto que você tem feito os programas, como você chama. Como é que está isso com o Afonso, com o Congresso da Reconquista? Como é que isso está? José Pedro, tudo bem? Jaldino, tudo bem? Eu acho que o senhor Diogo é de Évora ou de Beja. O senhor Diogo é... Eu vi que o Afonso colocou uma informação que está com problemas jurídicos, não é? Caro Sousa, está bom, caro amigo? Sven, é... É, exatamente o... O Sven, e não é porque ela estava a falar com a minha mãe, mas eu não gosto de trabalhar com o pessoal da comunidade LGBT. Eles gostam de mim, eu trabalho bem com eles, mas é... É pessoal complicado. Exatamente, Jôquer, exatamente. Você foi, Alexandre, você foi esse Congresso da Reconquista? Pois parece que sim, parece que... Há algum problema com o doutor Fonseca e Castro? Vi um post... Há algum problema? O que é que se passa aí com o Afonso, doutor Fonseca e Castro? O que é que se passa com isso? Eu vi vários postos, pois os outros também metem hastes na fogueira... Enfim... Sabe o que é que se passa, Alexandre? Você foi o homem... O homo tecnológico... Boa, boa, boa... Ok... Mas falou também, não? Eu não sei... Eu vi o Antunes a falar, vi o Afonso... Você falou, Alexandre? Não sei, porque não acompanhei tudo... O doutor Fonseca e Castro acham, acha que são maçons? Não falou, pois calculei que não... O doutor Fonseca e Castro acha que vocês são maçons? Enfim... Porquê? Exatamente... Nada contra os homossexuais, como é evidente... Mas é... É a utilização política... Da famosa comunidade LGBT... A comunidade LGBT não existe... Existem... Pessoas... Que manipulam interesses... Insidiosos... Usando sexuais alternativas... Não sei com que objetivo... Mas nada contra os homossexuais... Como é evidente... Sim... O... O Portes também acha... Sim... O Portes... Toda a gente é eleito... Maçom... Enfim... O habitual... É... Sempre a dar de severo... Estamos de acordo... José... Tudo bem? Gazu... Já estão a chamar-se do senhor engenheiro... Já se inscreveu na hora dos engenheiros? Alexandre... Hum... Tudo bem, Rui? Ricardo Chousa... Muito obrigado pela sua devoção... Sempre tão generoso... Você é o maior... Hum... Sim, sim... Foi, foi... Vou colocar aqui... Muito obrigado pela doação... O meu grande amigo Carlos Chousa... Faz uma doação de 6 euros... Diz ele... Boa tarde, doutor... Se foi um vídeo do Sousa Tavares... Em relação à Miss Portugal... É esse mesmo... Exatamente... Foi uma chapada de luva branca ao sistema português... Parabéns ao homem... Sim... O Miguel Sousa Tavares disse bem... Que a Miss Portugal... Aquilo é um conjunto de cirurgias plásticas e... Questões de... Engenharia genética... Metaforicamente falando... O Zé Carlos Molato ficou muito ofendido... E no Instagram dele colocou... Vergonha... Chauvinismo... Isto e aquilo... Eu conheço pessoalmente o Zé Carlos Molato... Gosto muito do rapaz... Mas aqui não teve nada bem... O Zé Carlos... Não sei se recorda de mim... Mas você... Está assim um bocado duro com... O Miguel Sousa Tavares... O Miguel Sousa Tavares... O Miguel Sousa Tavares... Tem as suas convicções legítimas... Como é evidente... Não é? Ah... Ah pois... Está a ser inscrito na ordem... Não é? Pois... Alexandre... Mas as ordens profissionais é importante... Tem que pagar um bocadinho... Tem... Isso é verdade... É verdade... É... É verdade... Não sabe quem é o Zé Carlos Molato... Sr. Zé Carlos... Está bom Sr. Zé Carlos? O Zé Carlos Molato... É... É aquele... Um... Senhor... Que... 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 Que teve muito tempo na rádio... E que faz programas de televisão... Ah... Pois... Se calhar foi... Se calhar foi... Não sabe quem é o Zé Carlos... Ah... Ok... Pois o Zé Carlos Molato... No Instagram dele... Arrasou... O... 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 O Miguel Sousa Tavares... Eu posso ter muitas condensas com o Miguel Sousa Tavares... Mas o Miguel Sousa Tavares... Esteve muito bem... Em dizer o que disse... Acerca da... Misso Portugal... Que... Não é Misso Portugal coisa nenhuma... É um Misso de Portugal... Não é? Não é Misso de Portugal coisa nenhuma... Não é? Misso de Portugal engrevida Misso Itália... Não sei se já viram essa... É... Mas enfim... Seu Zé Carlos... Vamos cá ter o seu Diogo hoje... Aquele senhor das velhas famílias portuguesas... Estou à espera que ele entre... Um... É... Hum... Acho que há ver... E... Enfim... Vou ir aqui Uma lata de serpa Eu acho que sou o Diogo que sabe a hora da live Porque eu anuncio a hora da live Mas eu pelo acaso As pessoas que têm mais dificuldade em Doutora Fátima tudo bem? Doutora Fátima Conhece Cabo Verde ou não conhece? O que é que acha de Cabo Verde? Quem conhece aqui Cabo Verde Os senhores gostam de Cabo Verde Estão de fato de falar de Cabo Verde Para se viajar e para se conhecer Eu tive a ver os autores são muito caros A viagem é barata Mas os autores são muito caros Cozado tudo bem O que é que há em Cabo Verde para se ver? A Ilha do Sal? Tive umas amigas cá verde Nas montilhas da Ilha do Sal Ah está aqui o Sr. Diogo Sr. Diogo Aparece-me aqui Dispositivo não conectado Tem que ligar o microfone pelo menos Sr. Diogo Aparece Eu sei que a câmera Sei que não aparece Não é? Porque o Sr. Diogo não gosta de aparecer Mas tem que ligar pelo menos o microfone Sr. Diogo Eu estou a vê-lo aqui Eu estou a vê-lo aqui Sr. Diogo No meu software Mas não posso adicionar Se não ligar pelo menos o microfone Dispositivos não conectados Adorou Cabo Verde Doutora Fátima Mas o que é que ela há para ver? O que é que ela há para ver? Assim para um bom vivão Há alguma coisa de jeito? Não Pois Sr. Diogo eu estou a ver aqui Mas tenho que ligar Não há nada? Sr. José Carlos Não há nada em Cabo Verde? Opa Nada? Nem para lavar a vista? Estou a andar por protagonismo ou não Assunto? É problema dos dias Sr. José Carlos Ah está aqui Já ligou Sr. Diogo Vou adicioná-lo Espera aí Espera aí Não estou a conseguir adicioná-lo Já o adicionei Está-me a ouvir caro amigo? Sr. Diogo? Estou a ouvi-lo perfeitamente Está-me a ouvir também? Perfeitamente Como é que está caro amigo? Espera Deixe-me só ligar a câmera Deixa lá ver se isto desta vez funciona Ok Quero aparecer Controlei Já me vi Ainda não Ainda não Vamos a ouvi-lo O microfone está a funcionar A câmera é que não está Olha Eu vou tentando ao longo da transmissão Ok Bom dia como está Olha Peça aí Oi Caiu Caiu Sim Isso eu sei Sr. José Carlos Recife Fortaleza Eu sei que é bom Mas Não 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 recomenda Cabo Verde Não? Sr. José Carlos Não acha Cabo Verde É se aproveitar? Eu pensava Cabo Verde Até era por aí É Por aí Mulheres lindas Diz o António CM Vou adicionar outra vez Sr. Diogo Já cá está outra vez Diga Não percebi Desculpa Teve uma namorada Em Cabo Verde Teve uma namorada Em Cabo Verde Está a ver Sim Estou a ver Segundo Estou a ouvir Um bocadinho Com o copo Já estou a ver Já estou a ver Assim um bocado No gosco Com o seu zingarrinho É para você Cátia Seu zingarrinho Estou a ver Já estou a ver Eu sou português Eu sou sexual Eu sou português Eu sou sexual E sou conservador É cá dos nossos É cá dos nossos E para começarmos Estamos a falar do turismo Eu conheço Praticamente Tudo Diz Cabo É engraçado É engraçado Mas o que é que há para ver Em Cabo Verde Mas para mim Nada Ai Eres Eu vou lhe contar Mais a Cabo Estamos a ouvir Com o corte A minha namorada Era a Miss Cabo Verde A minha namorada Estava a ouvir A minha namorada Era a Miss Cabo Verde Seu nome Jacqueline Soares Da Gama Linda Trancinhas Mas foi há 20 anos Calma E um dia Ela quis ir a um show De striptease em Cabo Verde Quis ir assistir E eu Pronto Eu era comitido Em Cabo Verde Como tendo muito dinheiro E realmente tinha E dei-me bem lá Com o senhor Lugou-me lá Da passarela aquela E o senhor disse-me assim É pá Não resulta Eu tenho Estript shows Em 23 países do mundo Disse-me o senhor Na altura Mas em Cabo Verde Na altura Não resulta São todas São todas assim Portanto Em Cabo Verde Há mulheres Quem gosta de portinhas São muito bonitas São mais queridas E Cabo Verde É praia Aliás Eu fui-me descrito Até entrando um pouco Na conversa Que eu lhe propus Não sei se o senhor Sabe Mas Cabo Verde Era um país Com muita árvore Muito frondoso Até que se chamava Cabo Verde Exatamente E depois Entre a década de 20 E a década de 50 Teve uma seca extrema Em que morreu 30% da população E na altura Salazar Pronto Não fez nada Por aquilo E daí O antigo Que diz Pronto Hoje em dia São Tomé e Príncipe Para mim É o último Paraíso Perdido na Terra Adoro São Tomé É melhor que a ver É melhor que a ver Hoje em dia Mil vezes São Tomé É uma coisa É uma coisa linda Porquê Linda Olha Vou lhe dizer Primeiro Eu última vez Também Isto com alguma distância Porque a última vez Estive em São Tomé e Príncipe Foi em 2015 São Tomé e Príncipe Foi populado pelas roças do café E do cacau Era o café e o cacau Que lá se engravam Então Para começar o Lord Cadbury Tinha a maior roça De Cabo Verde E depois Havia uma série Havia uma série De roças conexas De uma frondosidade Brutal E a primeira vez Que lá cheguei Foi em 97 Parecia que os portugueses Tinham saído Tinham fechado a porta À espera Que eles voltassem Eu também Parei com isso Em Moçambique Em Angola não Mas em Moçambique sim Parecia que nós tínhamos saído Estavam à espera Que nós voltássemos Então São Tomé é melhor Sim, sim São Tomé é melhor As mulheres são bonitas Também são bonitas As mulheres também são bonitas Não Não estão bonitas Como as Cabo Verdeanas De todo Mas é um país promígico Porque eu sei que Em Cabo Verde Aquilo é muito promígico Não é? Quer dizer Ali o branco Tem uma grande saída O seu professor chega lá É a aviar Em Cabo Verde Em Cabo Verde Sim São Tomé não Conforme Não São Tomé é É uma cultura Completamente diferente São Tomé Eu deparei-me Com uma situação engraçada Da última vez que lá tive São Tomé Pela beleza que tem Natural As pessoas E o O grande turismo De São Tomé Eram os angolanos Cheios da papel Aqueles que roubam sabe Que eram Dias com as amantes Ao fim de semana E vivi disso E vivi disso São Tomé Mas em Cabo Verde Desculpe interrompê-lo Sr. Diogo Mas em Cabo Verde É por mais cuidado É com meninas profissionais Ou é as mulheres da rua E na praia Não, 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 não Quer dizer Há as duas situações Mas como é que eu lhe vou explicar Ali não há Ou pelo menos não havia Hoje em dia não sei Pronto Sinceramente Já há uns anos lá não houve Mas não havia Porque O senhor ia na rua Viam que o senhor tinha dinheiro Claro que era por interesse Claro que sim Mas Eram suas amantes no dia a seguir E como é que elas subiam Que nós temos dinheiro É pela forma como nós nos vestimos Claro A forma como vestimos A forma como agimos Na forma Os circuitos onde andamos Eu claro Quando fui para Quando estava em Cabo Verde Pronto O meu círculo de amigos Eram ministros Era gente desse tipo Não é? Portanto elas sabiam Quem eu era Aliás Hoje É diferente Porque Cabo Verde está muito virado Para o turismo Mas nessa altura Uma pessoa Que chegasse a Cabo Verde E que se desse com Lá equipe governamental Ainda que seja Uma equipe ótima Ou pelo menos na altura era Agora não sei Que era uma equipe ótima Claro que toda a gente sabia Isto é Cabo Verde era uma aldeia Essa cidade da praia Era uma aldeia Mas o que é que há em Cabo Verde Além das mulheres É só a praia Não é? Praia De resto é pedras Pedras Então o pessoal Que fica lá um mês Vai à praia Trinta dias Claro Na temada Ou ao atão Está com meninas Ok Ok Sim senhor Não Mas só Toma é Contratamente diferente Ok Então Ir para a política Para a gente Deixar Claro Foi isso que nós falámos Sim O que é que quer falar Sedeu? Quer começar com o Miguel Sousa Tavares? Quer falar lá Podemos começar por aí Olha Vou lhe dizer porquê Eu conheço Conheço Não conheço pessoalmente Já nos falámos várias vezes Mas não posso dizer Que o conheço O Miguel Sousa Tavares O Miguel Sousa Tavares Fazia parte de um grupo De amigos Do qual eu era amigo Ou seja Estivemos em vários jantares E várias reuniões E várias noites de copos juntos O Malato É de mão forte Terra onde eu conheço Muita gente Nomeadamente o João António Moura Que sabe Que sabe quem é O Cavaleiro? Sim claro Sim 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 Somos muito amigos E toda a família Quer dizer Quer uma parte Quer a minha família Quer a família Como é que eu lhe vou explicar É assim Eu sou sobrinho Do José Maldonado Cortes Cavaleiro de Arumáquico Do Luís Miguel da Veia Cavaleiro de Arumáquico Do Joaquim Lopes de Andrade Dono da Ganandaria Pinto Barreras E fui forcado de Montemar Como tal O mundo tarumáquico É aqui Cavalos Cavalos são a minha paixão Mas douradas Gosto Mas não Mas não é bem a minha paixão E então Vivi Pronto Vi E ainda há pouco Estava a ver A discussão Entre o Aqui um report Do TG Ou como é que se chama Esse Palerma Acerca da reação Do Miguel O Miguel O Miguel É um bruto É uma pessoa Super educada É uma pessoa Que sabe estar Mas é um bruto E o Malato É uma pessoa Que é protagonismo Porque normalmente é assim Eu acho E para começar As duas coisas As duas discussões Ao mesmo tempo Acho que a base Do nosso mundo Reside na educação No dia em que Se perdeu a educação E isso foi muito Foi muito Feito pelos Estados Unidos Perder a educação Deu saso A que outros Tipos de culturas Existissem E quando eu digo Educação Eu não quero dizer Que sou mais educado Que os outros Eu tenho uma educação Igual a qualquer outra pessoa Mas sei que me era A mesa de fac e garfo Coisa que os americanos Não sabem Sei estar em qualquer Sítio do mundo Como já tive Olha por exemplo Com o Silvio Berlusconi Que me deu lá À mesa várias vezes Com o Rei de Espanha O atual Rei de Espanha Na altura Era príncipe Com o príncipe Filipe de Inglaterra E outras pessoas Somos pessoas Há uma certa Um certo tipo de pessoas No mundo Que sabem estar E depois Há outros Que não sabem estar E como não se conseguem Culturizar Primam pela estupidez Que é o caso Do TG E N pessoas Olha aqui No meio do Youtube Então é uma coisa brutal Não é? Quem gosta mais Aqui no Youtube? Talvez o Gonçalo Sousa E o Sr. Professor Claro Muito obrigado Muito obrigado Eu só tenho uma dificuldade É assim Eu sou muito mais prático Que o Sr. Professor Mas muito mais Eu fui uma pessoa Sou uma pessoa Pronto culta Mas sempre dediquei Mais a minha área De estudo A aprender com quem sabe Sou um ávido Um ávido leitor De biografias De economia Em relação à filosofia Claro que conheço Os grandes autores Claro que já os li Mas não tenho Não tenho uma sapiência Aprofundada Nem uma base sólida Como o Sr. tem Ou como os seus Zacados por exemplo Tem Acerca dos mesmos Embora tenha a minha Consciência política E a minha consciência Filosófica Acerca de modo De estar na vida Não é Sua área Não é O Sr. Diogo É engenheiro Não é Segundo o que saber É engenheiro Não é Ou o Sr. Professor É assim Eu sou engenheiro Mas eu nunca Existei a minha Atividade como engenheiro Porque eu Acabei o curso Olha Vejo Pronto Já me gostou Têm que ficar aqui Um pouco Mas é assim Eu Acabei o curso Grávida Grávida Apaixonado E vi-me na obrigação De ter que arranjar Um emprego Para sustentar a minha família Apesar de famílias Com muitas posses Na altura O meu pai disse Quem é que pode fazer É que pode criar Acabou Por isso sou contra o aborto Desde já Quem é que pode fazer É que pode criar E entretanto Pronto Meti-me no mundo Alimentar Tinha uma amiga Uma enorme amiga minha Na África do Sul Que é Geraldino Pilar Que me Que me introduziu À carne da Fustruz Que era uma coisa Que eu não fazia A mínima do que é que era E fui eu que introduzi Em Portugal Aquele consumo Nos anos 90 Ele supostou Nessa altura Provavelmente estaria Cá por Portugal Estava Nos anos 90 Aquele boom Que houve da Fustruz Fui eu que o introduzi Pois desde aí Foi sempre a desenvolver E durante 20 anos Tive negócios Em todos os lados do mundo De todos os lados Para todos os lados E por aí Conheci imensas culturas Imensas pessoas Portanto Apesar E aqui Portanto consigo Apesar de Bruta Chega Não sou racista Não sou misógino Não sou nada Como lhe disse No mail A minha mulher A minha mulher Era uma pessoa Extraordinariamente bonita E menos meus filhos Era uma pessoa Extraordinariamente bonita Tem Peraí Peraí Seu Diogo Pode dizer a palavra Homossexual O Youtube Tem Regras Quando o senhor Tem um canal Eu vou ter que cortar Esta palavrinha Quando o senhor Tem um canal É proibido Falar Do senhor Adolfo Por exemplo Usando o apelido É proibido Falar do nacionalsocialismo Usando a palavra A outra palavra Que quer dizer É proibido Falar De uma série de assuntos Inclusive Essa palavra Que agora Resou Claro que sim E eu Simplesmente Por expressar Que tenho 10 cavalos Que tenho 10 canhos Que tenho que perder Os canhos Durante o dia Porque se não Morde É a primeira pessoa Que ia passar No monte Por isso tudo Eu fui considerado Estonófobo Que consideraram-me a sair Ou convidaram-me a sair O senhor vive aonde? O senhor vive aonde? É O Monte Moro Novo Ah Ok Monte Moro Novo É uma cidade Que fica Uma cidade Não é Uma grande vila Eu conheço bem Que fica Conheço bem Montemora Conheço Já fui Já fui aí Quando ia Nas minhas viagens Diga Sei que teve Uma namorada Em Évora Tive 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 Exatamente Vê as minhas lives Tive Essa que era Filha do oficial Sim E Bem As namoradas Eu não sei Se serei tão bem Sossido Como o senhor Diogo Mas acho que tive Em quase todos os distritos Do país E vilas Inclusive E aldeia Mas Semos dois Como se diz aqui no Alentejo Semos dois Pois É pessoal Da mesma Da mesma equipa Mas Não Eu conheço bem Lindíssimo Pois Mas o senhor Diogo É das velhas famílias Não é Quer dizer Está A sua família Está toda aí Não é A sua família São cavaleiros traumáticos São grandes ultifundiários Não é É esse Exato 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 O senhor Professor Pronto E aqui Vamos Vamos Entrar No tema Que eu estava A dizer E que julgo Que é fundamental Para se perceber A história A história Moderna De Portugal A minha família Eram latifundiários Grande sim Mas a minha família Não é Das famílias Ricas Do Alentejo Isto Porquê? Porque as pessoas Têm que perceber Que as grandes Famílias Alentejanas Ou proprietárias Do Alentejo É um de Lisboa Portanto O Alentejo Surge O Alentejo Agrícola Surge Como morgadios Atribuídos Pelo rei Era a família Saldanha Do que Saldanha Era de Bragança Pronto E eram Casas Assim Depois Houve pessoas Que Pronto Claro que também Vem desses lados Mas depois Houve pessoas Como por exemplo Um avô Que eu tenho Dois Felizmente Dele Infeliz Felizmente Dele Só tenho O nome Que é Capela O meu avô Vem Trás Os Montes A guardar Ovelhas Pela estrada A guardar Ovelhas Nas bordas Da estrada Chegou Alentejo E fez Um homem E como Houve imensas Pessoas A fazerem Isso Portanto Quando as pessoas Falam Que o Alentejo Isto Aquilo Não O Alentejo Era de muita Gente Havia pessoas Que tratavam Mal os Trabalhadores Havia pessoas Que tratavam Mal os Trabalhadores Mas vivia-se Ainda agora Antes de entrar Na live Entrei aqui Num chat Com uns Amigos Meus Que é Paixão Alentejana E estavam A discutir O Alentejo De hoje E de ontem É ridículo Diogo Desculpe Interrompê-lo Está Um ligeiro Uma ligeira Sombra Na câmara Agora fica Bom Pronto Estava-se A discutir A pobreza Que era Portugal Nos anos Quarenta E eu Simplesmente Estava a dizer As pessoas Não têm noção Do que é que era Portugal Comparativamente Aos restantes Pesos da Europa Dos anos Quarenta França Estava Ocupada Pelos Nazis Por isso Por esse Eixo Itália Estava Como estava Inglaterra Estava Sobre Bombardeamentos Quer dizer Nós Nós Éramos Um Paraíso Pobres Mas Um Paraíso Na altura Éramos Muito Ricos Em relação A outras Pessoas Que não Tinham Esse Santão Não Tinham Nada Para Comer Eu Ainda Lembro Sou Professor Em 1970 Quando Vivi Em Espanha Aliás Quando Tivemos Que Fugir Para Espanha Por Caso Desse Hotel E Dessa Cambada De Gente Ainda Lembro De Vê Pessoas A Morar E Não Eram Poucas Eram Muitas Em Grutas A Espanha Dos anos 70 Vivia Assim Ouvia Muita Gente A Viver Assim E Ninguém Portugal Pronto Não Houve Riqueza Claro Que Não Mas Vivia Pois Foi Foi Que Me Quer Que A Voltar A Domingos Os Tavares Lá Chegaremos Mas Mas Ó Se o Diogo Eu Tenho A sua Idade Gosto Modo Infelizmente Infelizmente Não se Tata Mas Eu tenho 48 Como Sabe Somos Quase A mesma Idade Mas No seu Entendimento Vivia-se Melhor No tempo De Salazar Porque Eu sei Que Havia Muita Pobreza E Realmente Como Dizia Oeste De Queiroz Portugal Lisboa E O Reste Era Paisagem Não é assim? Sabemos que Portugal Estava a Crescer E que Salazar Sabia Governar Muito Melhor Que Estes Indígenas Todos E Mesmo O Professor Marcelo Queitano Tínhamos As Colónias Tínhamos Uma Série De Diga Quando O Senhor Professor Por Acaso Se Veio A Tornar Mais Tarde Meu Amigo Cavaco Silva Assis Acendeu ao poder Em 1976 Claro que nós Estávamos todos euforitos Não é? Acabado o socialismo E o meu avô O meu avô era amigo pessoal Do Professor O Professor Diz-se-me assim Calma Que esse rapazito Ao pé do António Nem para todos Estes Eres Ser A Alma Portanto é assim O Senhor Professor Doutor António De O 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 Não Foi Ele Não Foi Ele Mas Foi Através Dele E Ele Concordando Não Se Perdoa Mas Desculpe O 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 Eu Não Creio Que o Salazar Sim Eu Não Creio Que o Salazar Soubesse Também Se A Metade As Polícias Políticas São Os Os As 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 Sim O O Seu O O Seu Foi Uma Exceção Eu Acho Que o Salazar Sabia De Humberto Delgado Obviamente Eu Vou Dar Um Exemplo Dizem Que o Mário Soares Esteve Esteve No Exílio Eu Tive Com o Engenheiro João Golão Várias Vezes Aliás Várias Vezes Não Era amigo Cá De Casa E Aliás Mencionei Nas reuniões Que haviam Aqui Em casa Para Acabar Com o Preto O Engenheiro João Balão Era Um Franco Amigo Aqui De Casa E Que Na Altura Estava Em São De Meio Príncipe Onde Mário Soares Estava Exilado E Ele Dizia Exilado Até Aquilo Era Uma Vida De Luxo Lá Foi Para Paris Agora Falam Do Exílio Exilado E Os Palermas Desculpa Com Para Sem Querer Ofender O Seu Avô Os Palermas Estou a Salar Uma Coisa Acha Acha Que Por Exemplo O Álvar Cunhal O Álvar Cunhal Ambos Concordamos Que Era Uma Pessoa Intelectualmente Extraordinária Acho Que O Álvar Cunhal Não Mereceu O Respeito Do Professor Salazar Não Concordava Com Não Mas Era Das Pessoas Que Intelectualmente O Professor Salazar Mais Respeitava E Discutisse Muitas Como O O O Estudou Estudou No Seminário Com Ele E Eram Muito Amigos O Seu Avô E o Salazar Sim E Muito Parecido Em termos Personado Segundo Jogo Saber O Avô Era Mais Escredista Era O Avô Era Mais Pró Social Do Que O Professor Salazar Mas O Que Eu Ou Ou Falar Do Seu Avô É Que Os Empregados Tinha O Medo Dele Que Supelavam Ao Contrário Não Completamente Ao Contrário E Vou Contar Mas Não 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 Foi o 25 de Abril Essa Fatídica Data Não 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 É Fatídica Por Seu 25 de Abril Todo Portugal Enseava Por Liberdade Ainda bem Que A Liberdade Veio Mas A Liberdade Mas Nas Nas Terras Do Meu Avô Paterno Que Estamos A Falar Os Empregados Tiveram O Cuidado De Escrever Uma Carta Manuscrita Por acaso Os Empregados Sempre Foram Tratados Com todo Respeito E Como Ser Os Humanos Sim Isso Eu Sei Mas O Que Eu Ouvi Escrito Porque As pessoas Não Sabem Aqui Quem Foi O Seu Avô Não 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 Interessa Eu Sei Quem Foi O Que Eu Ouvi Escrito Em Reportagens Foi Que O Seu Avô Era Uma Pessoa Muito Firme E Muito Autoritária E Era Muito parecido Medo Dele Claro É Verdade Claro Isso É Verdade Mas Eu Também Sou Assim Exatamente Também Eu Mas Não É Tanto Não É Tanto Vou Dar Um Exemplo Ainda Ontem Estavam Aqui No Monte A Descarregar Um Caminhão De Semente Eu Fui A Primeira Pessoa A Despir A Camisola E Lá A Descarregar A Semente Nós Temos De Dar Um Exemplo Isto Isto É Ser Empresário Temos De Dar O Exemplo Temos Mostrar E Também Motivar As Pessoas Agora Eu Entrar Ali Cigarro Na Mão Como Estou Aqui A Falar Consigo A Beu Um Copo Do Whisky E Que Exemplo Eu Só Conduzo A Que Os Funcionários Se Reflitam Em mim Não Há Ouça Os Empregados A Não Sei Que Sejam Muito Maus Sou Sempre Reflexo Do Chefe Como Tal Aqui Estou A Falar Com O Senhor Professor E Com A Plateia Estou Descontraído Estou A Fumar Um Cigarro E Estou À Vontade Mas Ali Fora Sou Outra Pessoa Claro Que Tenho De 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 e aos seus colegas do seu profissionalismo exatamente estamos de acordo mas diga uma coisa mas deixa o pessoal contar-lhe uma coisa engraçada o meu avô tinha uma coisa muito engraçada que as pessoas não sabem já se escreveu muito sobre ele mas as pessoas não sabem o meu avô tinha uma faceta tinha muitas olha, se eu começo aqui com as chaves do meu avô nunca mais acabo o meu avô, sabe como é que eu fazia as contas? era a antiga cá está a diferença dos dias dos dias de antigamente o meu avô tinha um barracão, caiava todos os anos e fazia as contas das herdades das herdades com um lápis de carvão na parede encheia a parede toda no ano de seguida aquilo era tudo caiado, começava o ano novo são coisas engraçadas realmente que se passavam que hoje em dia eram impensáveis e um homem com uma fortuna com o sol sim, sim, sim e foi um homem foi a única pessoa que eu ouvi que mandou um tiro na televisão no salvo discurso do Álvaro Cunhal contra o Março Soares olha que sim, olha que sim o meu avô foi a única pessoa que eu ouvi que mandou um tiro na televisão ao Álvaro Cunhal o alho que não o alho que não sim então vamos voltar ao assunto porque as pessoas não sabem quem é o seu avô o Sr. Diogo não quer revelar e eu também não vou revelar não, eu quero falar de mim ele quer falar da minha experiência e quer contribuir para pronto sim, mas para que eles ficassem um pouco a história mas como o seu avô foi uma pessoa muito importante no tempo do Salazar conhece bem os meandros do poder porque o seu avô obviamente tinha uma relação privilegiada com o Dr. Salazar e com o Cariel Sargeira quer dizer quem é que tinha essa relação privilegiada naquele tempo eram muito poucos mas se quiser revelar quem é o seu avô faça favor se não quiser revelar não há problema nenhum não, não prefiro não o fazer ok ok então mas Sr. Professor é assim eu depois a minha relação pronto o meu avô o meu avô foi saneado o 25 de Abril como é normal o meu avô estava muito associado depois na altura ao Grupo Mel nessa altura foi saneado pronto felizmente tinha bens pessoais e viveu desses bens o meu avô nunca fugiu de Portugal nós fugimos o meu avô nunca fugiu e nós só fugimos porque o meu pai foi ameaçado porque queriam matar pelos comunistas ou pelo hotel por essa gente da esquerda mas os comunistas ou o hotel que é as FP25 mais tarde oh Sr. Professor eu não sei se as pessoas têm a noção porque hoje em dia fala-se muito de liberdade e bloco de esquerda e é bloco não bloco que é uma camada de gente idiota as pessoas não têm a noção o que é que é o comunismo nós aqui no Alentejo vivemos o comunismo certo mas Sr. Professor eu recordo-me recordo-me depois de vir de Espanha portanto foi em 77 eu nasci em 71 não 71 sim em 77 eu não vim para cá eu vim para aqui fazer a minha professora eu vim para cá e cá e volta e o eu 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 não 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 ouvimos Sr. Diogo estava só a ouvir com cortes pode repetir a professora não sei das quantas não ouvimos a professora obrigava-me a cantar era a mim e é um primo estamos a ouvir o concordo estamos a ouvir o concordo se a sua não está a ouvir melhor está melhor um bocadinho diga a professora era eu e o antário irmão se veja muito conhecida que é a minha primeira a professora obrigava-nos nós está com cortes ainda caro amigo está com cortes o Alentejo é tramado está com cortes agora a sua imagem parou aparece ali alguma imagem no meu ecrã pois ficou agora escuro e caiu o Alessandro diz para pedir importar dinheiro ao avô você é tramado Alessandro você não me perdoa nem a minha se você estivesse aqui a falar com o Sr. Diogo Alessandro já dava já dá mais não era Alessandro você olha que ele é engenheiro como você Alessandro Alessandro você nem que os colegas de profissão têm condescendência vamos ver se o Sr. Diogo volta pois eu também conheço muito bem o Miguel Sra. Tavares para só responder ao repto do Sr. José Carlos ainda bem que chegou estava aqui a perguntar o que é que o pessoal acha de Cabo Verde o pessoal diz que Cabo Verde Cabo Verde é só mulheres bonitas e praia não há nada para ver eu gostava de saber a sua opinião através de security se vale a pena ir a Cabo Verde só por causa das mulheres e barato para a floresta mas enfim vale mesmo a pena ir a Cabo Verde por causa das mulheres ou a própria de security ou tem é uma coisa boa para se ver as praias ou seja é possível ficar lá um mês com mulheres bonitas e ir à praia vale a pena só por causa de dinheiro aquilo é mais é mais fácil que no Brasil as mulheres parece é é dores de cabeça se levar a água para a floresta pelo que eu estou a ver é é melhor que o Brasil Cabo Verde ah sim pois se tiver paciência é pá mas quer dizer se é só se é só para as mulheres e não dá para ver nada não há também se come bem ok mas o que é que se faz o que é que as pessoas fazem lá um mês inteiro estou à espera que o seu Diogo volte à live o que é que se faz num mês inteiro se ponhamos que eu leve a minha mãe para Cabo Verde e a Maria o que é que elas fazem eu vejo as mulheres ok sim senhor lava-vista nas discos há discotecas ou menos para ir lá ver as miúdas ou é na rua que elas se metem comigo e eu meto-me em trabalho como é que é mas as mulheres metem-se connosco no meio da rua é pá isso é que é saúde isso é como no Brasil no Brasil elas metem-se connosco no meio da rua se tivermos uma camisa do Hugo Boss é verdade mas o que é que o que é que a minha Maria e o que é que a minha mãe faziam um mês em Cabo Verde não se leva areia para a praia ou seja levar a Maria para Cabo Verde não é uma boa ideia para ver se o que é que e a minha mãe e a minha mãe o que é que a minha mãe fazia um mês em Cabo Verde pronto faz-te conta que a Maria ficava na oficina ah é Luanda ainda é pior Angola é pior que Cabo Verde ah é não sabia pois já vi que este pessoal é fresco aqui já vi que este pessoal é fresco estamos à espera do senhor Diogo sim eu sei eu conheço eu conheço o leste eu por acaso as mulheres mais sensuais que eu considero as africanas e as sul-americanas a minha mãe podia fazer uns workshops de cozinha tradicional ok mas o que é que se faz o mês inteiro em Cabo Verde é ir à praia só ou para haver de security o que é que se faz Angola é melhor que Cabo Verde para haver de security isto é que isto é que falamos de coisas muito políticas hoje na live realmente se o Miguel soltava esteve bem esteve estamos de acordo se o Diogo quando quiser entrar novamente esteja à vontade eu estou só aqui a fazer tempo para o senhor entrar mas o próprio de security você que conhece a África como ninguém as mulheres mais enfim soltas são em Cabo Verde tenho problemas se leva Maria já está a ver as mulheres mais soltas são em Cabo Verde ah está aqui o seu Diogo outra vez ok se eu dou vou adicional já cá está o seu Diogo outra vez quer amigo já cá está sim já estou cá outra vez graças a Deus obrigado caiu são os problemas isto são os problemas de interioridade eu tenho que contratar o Starlink para esta pocaria começar a trabalhar aqui mas agora está a se ouvir bem e vê-se bem agora está a correr bem não se preocupe mas estava a dizer há pouco desculpe lá quando caiu da professora da professora e tal aquela coisa toda diga lá pronto estava-lhe a dizer as pessoas não são nomeadamente as pessoas da cidade o que é que nós passamos aqui no ano e estou-lhe a dizer eu venho de 17 anos de Espanha e eu sou posto a cantar pela minha professora que era comunista claro a papoela era a papoela é uma papoela e era a gaivota músicas pronto do preco quem é que foi escolhido para ir cantar ao teatro do mundo fui eu e o Daniel Veiga a ouvir desculpe interrompê-lo desliga a câmera para ver se soube melhor porque está com muitos cortes o pessoal está-me aqui a pedir para desligar a câmera porque está com muitos cortes está melhor assim está melhor assim Sr. Professor está melhor assim está um bocadinho a sua imagem está parada mas continua oi agora caiu outra vez está aqui está aqui depois está está a internet caiu outra vez o senhor o senhor diz que se cabe verde só porque é perto e barato sim mas o que é que se faz lá mas o senhor não gosta das cabo verdianas acha que as brasileiras são melhores para a gamboia eu também não sou tão fresco como os senhores pensam mas quem sai de portugal deste lado do mundo é diferente tenho aqui coisas muito mais perto muito mais giras mas quem sai de portugal é melhor cabo verde é melhor angola é melhor o brasil é melhor são tomé mulheres bonitas e coisas para fazer já me está a ouvir outra vez já me está a ouvir outra vez estou agora está a me ouvir não sim estou para ouvir sim senhor sim eu vou tirar vou tirar a câmara para haver mais sinal ok são os problemas de interioridade como eu o compreendo então é assim as pessoas não têm noção as pessoas não têm noção da dificuldade de querer viver no Alente para pessoas normais não fazemos mal nunca fizemos nem nunca pretendemos fazê-lo agora a minha avó não mudava as janelas do resto de chão da casa porque cada vez que havia o 25 de Abril e o 1º de Maio era a função partir as janelas da nossa casa nossa senhora oiça houve pessoas aqui lembra-me do miúdo o miúdo nem era rico nem era nada especial simplesmente porque o pai não quis aceitar o papel do Partido Comunista arrancaram-lhe uma orelha nossa senhora portanto o comunismo aqui funcionou 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 como o o o o o o o o o as OCPs para que é que serviram as OCPs? Foi destruir o que havia no Alente tal como destruiram tudo o que havia em Portugal que é uma consiga é o princípio do que nós estamos a essas pessoas isto porque o para que é que serviram as OCPs? Para meio duzia pessoas do grupo ocuparem terras às pessoas venderem tudo o que lá tinham e quando não tinham mais nada para vender entregavam-nas as OCPs nunca serviram para ninguém a não ser para os gerentes serviram-se uma situação política para tirarem as coisas às pessoas e venderem tudo eu claro a casa dos meus apóstolos que é muito rico a casa dos meus apóstolos tinha figuras francesas apontadas por as francesas do século XVIII é um fleiro estamos a ouvi-lo com cortes outra vez caro amigo estamos a ouvi-lo com cortes tem que se aproximar talvez um bocadinho mais eu sei eu sei eu sei ouve-se e depois para-se desouvir ouve-se depois para-se desouvir tenta aproximar-se talvez um bocadinho mais do microfone aparece-lhe algum sinal da internet dizer que está a falhar não aparece aí uma estrelinha uma um símbolo qualquer está no computador ou está no computador? eu sei mas no meu lado está bom porque eu tenho aqui a internet toda aparece-me aqui o sinal quando está a falhar está no telemóvel ou está no computador? Sr. Diogo? Sr. Diogo está aí? Está-me a ouvir? perdão Sr. Diogo está-me a ouvir? caiu outra vez? não caiu pois é pois sou de ouro exato tem que ir para o pé da janela ou é em Cabo Verde é como no Brasil pá vocês sabem muito destas coisas bolas eu sei que o Brasil é o mundo mas o Brasil é muito perigoso como sabe o Brasil é muito perigoso Cabo Verde acho que é mais caminho o Brasil quer dizer Natália Fortaleza está bem mas Fortaleza lembra-se do Luís Miguel Muitão Fortaleza que lhe é doer como sabe mas enfim vamos esperar um bocadinho oi seu Diogo não está o dispositivo conectado tem que ligar pelo menos o microfone se ligar eu estou a vê-lo aqui seu Diogo mas tem que ligar pelo menos o microfone deste dispositivo não conectado vamos esperar um bocadinho caiu outra vez hoje falamos um bocadinho do do tempo de Salazar e do do nosso tempo eu continuo a dizer que ninguém quer uma ditadura como é evidente mas criadamente Salazar governava melhor o país governava o problema é que não havia liberdade agora temos liberdade não temos mais nada como é Maria nem a mulher vai ver melhor nem ir pois é se é verdade se é verdade cheguei está a chover entrando até peça-me número em teste pois é isso eu vou esperar mais um bocadinho se entretanto o senhor Diogo não chegar eu concluo porque já passamos com uma live temos a operação de liberdade é verdade no sul vive-se bem mas é frio os estados abaixo do Rio de Janeiro é frio então não iam a Cabo Verde ok o senhor não gosta dos países africanos ok eu por acaso gosto o Brasil é mais perigoso do Cabo Verde eu também acho eu também acho o Brasil é 8,80 isso saiu concordo é gostas de Brasil e a São José Carlos Natália Fortaleza o balneário que é morreu sim o pessoal gosta muito disso não sei porquê nunca achei muita pior daquilo é é verdade Joker pois é frio no inverno Brasília está a falar de Brasília não está a falar do que está a falar do que sim o sul do Brasil é quente no verão mas frio no inverno porque os estados abaixo do Rio de Janeiro são todos frios tem inverno o Miguel Sousa Tavares disse Camisso Portugal que como é sabido é um transexual é uma produção de cirurgia estética de engenharia molecular entre aspas e deu um grande um grande uma grande polémia que o José Carlos Malato foi para o Instagram dizer que ele era jovinista sim eu sei sou Diogo estamos aqui à sua espera se puder entre novamente Brasil é um caso à parte política mas o que é que acha de Brasil para se visitar Brasil é é é calminho no Congo Bela pois como eu compreendo mas tudo depende se as meninas são normais ou são profissionais mas enfim é verdade para haver cinco itens mas é esse o argumento o José Pereira não perdoa eu sou o senhor Diogo vou dar mais cinco minutos mas realmente o tema da live hoje era falar um bocadinho do que aconteceu entre o Miguel Salazar Tavares e o José Carlos Malato e também o senhor Diogo pediu-me para falar da comparação entre o Portugal Salazar e o Portugal depois do Vizinho de Abril Brasil visita-se de carro em dois dias e dá para lavar a vista o José Carlos aquilo é como como o Rio de Janeiro como Bahia e como Recife e como Natal e como Fortaleza até é pequenino isso eu sei não é só sei a visita de São Paulo é muito perigosa Rio de Janeiro também o caso desapareceu não sei não sei o que está aqui mas o dispositivo ah está aqui ok já adicional caro amigo eu adicionei mas caiu só na periferia periferia as raparigas as moças como lá se diz o caso o caso apareceu por aqui apareceu o senhor Diogo eu ia adicional mas caiu perdeu o caso sim não se esqueçam de colocar like e seguir-me no meu Instagram se fizerem favor professor Dr. Carlos Pérez Dias com o senhor Diogo eu vou adicional senhor Diogo está aqui a lavamento caro amigo estamos a ouvir um barulhinho senhor Diogo pode falar está em mute tem que colocar o microfone tem que colocar o microfone se o Diogo está em mute está em mute ainda tem que colocar o microfone uma trituradora pode falar agora? tenta lá falar para ver se está melhor é o lantejo é o interior a interioridade senhor Diogo tenta colocar o microfone ativo senão concluímos também é verdade senhor Zé Carlos também é verdade eu sei eu vi eu vi eu vi que você tem que andar aí volta em ter tido senhor Diogo tenta colocar o microfone para concluirmos senão vamos ter problemas com a tecnologia é complicado está a ouvir agora senhor professor perfeito perfeito vou só desligar a câmera para ver se não ok esta porcaria da nós não é que eu tenho mesmo de montar aqui um Starlink senão isto vai dar barraca ok agora está só ouvir bem então continuando o que estava a dizer mas estava pronto exatamente as pessoas não têm noção eu eu explodiram uma bomba na minha casa eu tinha 10 anos as FP explodiram uma bomba na minha casa por acaso não morreu ninguém eles explodiram 4 bombas na mesma noite e o presidente da Câmara de Évora foi o responsável eu posso dizer abertamente o nome dele é o Pinto Sá senhor presidente da Câmara Municipal de Évora hoje pelo governo PS no dia em que explodiram as bombas uma das bombas que não foi na minha casa foi na casa da família Vacas de Carvalho nem eram grandes agricultores que têm 2 mil hectares de terra não eram os proprietários incríveis do Alentejo o senhor abriu as janelas e foi-se embora de casa a seguir explodiu outra explodiu outra vez uma bomba no carro do capitão da guarda municipal de Montemoro Novo o senhor capitão Correia que a única coisa que fazia era zolar para que essas coisas não acontecessem eu uns anos mais tarde vim a trabalhar na minha empresa onde tinha escrito ou junto um ex-FPI por acaso esse senhor teve a honradez eu já não me recordo o nome dele teve a honradez mas é sim senhora fomos nós pedimos desculpa ok então vamos falar do seguinte nos tempos de hoje vive-se melhor ou pior do que um tempo de Salazar porque o Salazar como se sabe era um ditador eu não responsabilizo o Salazar pela morte do meu avô nem o ministro da justiça que na altura acabei de ferreira que assinou o despacho para o meu avô ir para o Tarrafal o meu avô escolheu lutar contra um ditador pagou a fatura os ditadores não são democratas passam por cima de toda a folha o meu avô lutou na guerra civil espanhola contra o Franco foi referenciado logo porque ele pertencia a ala comunista dos comunistas em Barcelona era de grande confiança dos comunistas em Barcelona tinha lá um papelucho identificado como tal quando chegou a Portugal a PIDE prendeu logo e ele pouco tempo depois ainda esteve preso aqui nas prisões políticas portuguesas mas na altura já era PIDE já era PIDE já estava mesmo no princípio da PIDE mesmo no princípio foi logo no princípio da PIDE e então foi no princípio do Estado Novo e no princípio da PIDE foi mesmo quando a PIDE tinha acabado de ser criada praticamente na força imensa que eles logo no início estavam cheios de ar e era PIDE porque eu tenho a força tinha colocado aqui no meu canal a folha da PIDE a ficha da PIDE que o meu avô tinha quando faleceu lá no já havia ou não já pois retirei-a mas era já PIDE eu não responsabilizo nem o doutor Salazar nem o doutor professor Carvalho Ferreira pela morte do meu avô ele estava referenciado como comunista na altura o Salazar era como aos americanos e como toda a gente no ocidente de um mazio aos comunistas de morte e como tal foi preso em conformidade não foi assassinado mas foi torturado no Tarrafal e morreu à fome de tudo não segundo Jogosaber segundo Jogosaber porque há pessoas que sobreviveram e que foram colegas dele lá no Tarrafal e que falaram com o meu pai os familiares e houve livros escritos segundo Jogosaber foi torturado lá na frigideira que era a câmara de tortura do do Tarrafal sim pois já estão viu ele tinha quase dois metros era muito alto por isso também era complicado estar dentro daquele cubico ele depois ficou tuberculoso o veterinário que era lá médico era veterinário literalmente dizia que só estava lá para passar a certidões de óbito o médico nada fez e ele segundo Jogosaber morreu à fome no assassinato não levou nenhum tiro na cabeça nem nem nada desse género ou seja para todos os efeitos morreu pelas condições muito precárias de um campo de concentração campo de trabalho campo de clínica penal sabe-se o que se quiser o que eu olhei e pergunto eu não responsabilizo nem a doutor Salazar nem o professor Cavaleiro Ferreira da morte do meu avô não responsabilizo a PIT sim porque a PIT prendeu com alta insuficiência e como dizem o Sr. Carlos muito bem o professor Cavaleiro Ferreira que de torcinara não tinha nada assinava aos espaços que a PIT lhe colocava à frente os diretores da PIT é que era outra conversa mas o que eu lhe ia perguntar é que nós sabemos que Salazar pelo menos segundo as fontes mais fito-dignas teve intervenção direta na morte de Umberto Delgado porque o fotógrafo privado de Salazar Rosa Casaco fez parte da brigada de execução de Umberto Delgado nós sabemos que Salazar também mandou matar diretamente sabemos disso como qualquer ditador não conheço nenhum ditador na história de uma idade que não tenha mandado matar diretamente e alguns mataram diretamente pronto Salazar era um ditador nós sabemos disso o professor Marcelo Cantaneiro é diferente o que eu quero saber da sua perspectiva como o senhor tem a experiência que muito pouca gente tem de pertencer a uma família que estava muito bem com o regime na sua perspectiva Sr. Diogo nos dias de hoje apesar de termos de liberdade o país está muito pior do que no tempo de Salazar apesar de termos de um ditador e uma polícia política qual é o sentimento porque naquele tempo quente do PREC do Alto Salazar de Carvalho da reforma agrária dessas barbaridades todas que aconteceram os SP25 por aí adiante isso tudo acabou graças a... Camarada Vasco exato agora como é que vê o país? acha que se tivéssemos ainda com os ditadores ou uma transição de Primavera Marcelista estaríamos melhor porque os ditadores acabam por cair o Franco também caiu em Espanha apesar de ser uma sensação com o rei Juan Carlos que passou aqui na democracia contra os desejos de Franco aliás qual é o seu entendimento? o país piorou muito por causa do 25 de Abril ou foi um preço a pagar para termos de liberdade? qual é o seu entendimento? temos que ver as coisas quanto a mim temos que ver as coisas quanto a mim sob ponto de vista diferentes Salazar organizou um Estado para o Império Português certo o Império Português era um polvo ou seja havia a metrópole que era Lisboa e Portugal digamos assim e viviam os Estados com os amigos isto remonta a metade mais antiga os portugueses não foram parvos na altura quando quando se tomaram as colónias Portugal podia-se dar ao luxo ter a Nigéria ter a África do Sul ter a Tanzânia passámos por lá anos de toda a gente Portugal escolheu Moçambique porque quis escolher Moçambique e teve motivos para isso escolheu Angola porque teve motivos para isso e o Sr. Professor Salazar organizou Portugal desta forma daí o enorme desenvolvimento nunca visto no mundo que se proporcionou a Portugal sim mas às colónias sobretudo portanto se estamos a olhar para esse Estado claro que o Estado funcionava acabou a guerra houve aquela descolonização feita pelo Março Soares com os acordos de Lumet que foi ridícula condenou um milhão de portugueses à pobreza em nome de uma suposta democracia que não é democracia nenhuma eu acho que nós hoje em Portugal vivemos muito mais submissos do que do que vivíamos naquela altura mas há menos pobreza porque naquela altura o seu avô por exemplo há não hoje há muito mais pobreza do que havia acha que sim há mais pobreza encapotada mas pobreza existe muito mais hoje do que havia mas as pessoas não têm noção não ainda bem graças a Deus é polícia política ou seja o meu avô existiria não graças a Deus que não existe ouça por mim que o seu avô estivesse vivo e estivesse aqui a falar connosco por amor de Deus sim eu apesar de defender ouça uma coisa eu apesar de defender teorias salazaristas eu defendo as teorias salazaristas estou de dois pontos de vista defendo as teorias salazaristas tendo em conta o regime daquela altura e as condições sociopolíticas da altura e defende o regime salazarista sob a honestidade de gerir um estado a partir daí acabou porque ainda hoje ainda hoje o seu professor doutor 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 costa e o santana lópez eu varro da esquerda à direita costa e o santana lópez e o guterres por amor de Deus há alguém que lhe inspire confiança há alguém que lhe inspire confiança a escolha a escolha ok e o André Ventura gosta gosto francamente do André Ventura por isso sou muito tanto cheiro tem dúvidas mas é se o André Ventura consegue constituir uma equipa ministerial suficiente para ser governo ou para fazer parte de um governo eu via por exemplo o CDS a partir daí que nunca votei eu votei sem PSD até mudar para o Chega eu via o Pedro Passos ou via o CDS com uma equipa ministerial espetacular e isto hoje não vejo não chega vejo o professor Mitá Ribeiro uma pessoa extraordinária para a educação e depois vejo mais um ou dois que podem ser quem? o 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 ser uma pessoa correta mas não acho que não tem capacidade nem conhecimento para ser Ministro da Agricultura portanto não vejo a não ser que o Chega se rodeio de pessoas mais capazes eu não vejo chegue conheço o professor Pinto Pereira conheço 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 daqui o advogado o advogado não é isso isso é bom esse é bom é eu também é muito antes do Chega agora é sim mas eu por exemplo eu estamos a falar do CDS comparando com partidos pequenos não são assim tão pequenos e no CDS seria um conjunto de pessoas muito capazes mas mesmo muito capazes era um partido de quadros era um partido de quadros eu conheço bem como sabe sim mas em relação ao Chega que está indo a fazer-se agora em termos de quadros por exemplo para Ministro da Justiça porque as áreas do Chega é justiça eu tenho um exemplo eu tenho um exemplo eu para mim eu para mim o exemplo de Ministro é o Bagão Félix por exemplo bom homem é uma pessoa que não deve não deve nada a sociedade está na política porque quero fazer bem a ser e eu acho que é esse tipo de que temos ter e outra eu naquela houve uma conferência no Chega este ano é o coxete na qual o senhor professor participou foi sobre o que deu de uma a falar sim 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 estava presente nessa tive presente em algo cheio nessa conferência estou uma das coisas que eu defendi e até até falei isso com o Gonçalo Sousa que eu tava a dizer é uma estupidez honestamente para mim é uma estupidez não pagar os políticos daquilo que eles merecem isso é verdade aos deputados daqueles que andam lá sem fazer nenhum a isso não me merecem agora pessoas com responsabilidade claro que sim eu na altura já disse ao Gonçalo Sousa quem me derá a mim ter o Belmiro de Azevedo como Ministro das Finanças é verdade é verdade custava 500 mil euros por ano não há problema nós pagávamos 100 mil euros mais barato do que ter lá este Palermo do menino então mas não vê nenhuma eu já agora custou do que eu disse lá na conferência na Academia do Chega custou da minha intervenção gostei apesar do senhor ter sido muito criticado gostei eu fui muito criticado é assim como como o senhor sabe o senhor precisa sabe lá sempre aqueles intelectuais e o senhor na altura falou muito sobre o ponto de vista filme a sempre daqueles intelectuais que discordam de si mas é uma discussão filosófica não é uma discussão humanista não é certo certo e quem é que me criticou diga lá quando conto lá as tricas eu gosto é disso eu gosto não pois eu sei que gosta mas aí 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 desculpa mas não diga 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 não pessoalmente posso lhe dizer não diga não diga não diga não diga não diga não diga lá para os meus subscritores se divertirem o qual foi o professor é assim diga não falou-se que o senhor uma das coisas que me recorde já passou há algum tempo se o professor falou em filósofos franceses e houve alguém que disse mas mas será que será que o homem nem entende que não houve nenhum filósofo francês de esquerda direita no século 20 e praticamente não houve alguns mas praticamente não sei o rico não é de esquerda por exemplo é mas mas esses senhores esses senhores que falaram disso têm qualificações substantivas em filosofia ou algumas coisas é que é preciso saber se falar do ponto de vista técnico também não vou ensinar em engenharia esses senhores tinham conhecimento rigoroso em termos metodológicos ou ou se percebi acho que sim e não houve nenhum filósofo de direita francês é uma afirmação um bocado ousada nenhum que eu concordo que eram quase todos de esquerda assim agora em nenhum direito isso é um bocadinho a França não é assim senhor professor eu já na política há muitos anos na política não que hoje não sou político eu simplesmente tenho pronto sou partidário chega mas não sou político mas sabe que quando uma pessoa se sente a diga lá afrontada sob o ponto de vista teológico a tendência é defender-se que lógico e essas pessoas se calhar sentiram que o senhor professor tinha uma bagagem intelectual a qual não podiam chegar e efetivamente a única forma que eu tinha de criticar foi assim mas é mas é só eu gostei eu gostei francamente aquilo que disse eu também gostei essa luta da crítica mas isso foi o pior que disseram é bom o pessoal daqui a dizer assim uma coisinha mais mais quentinha não disseram assim nada mais quente só disseram que os filósofos franceses são quase todos de esquerda isso sabemos nós mas mas eu não eu sou professor eu disse lá uma coisa o que é que eu lhe conto tudo para a gente se divertir para a gente se divertir um bocadinho disseram que o senhor era o terceiro disseram que o senhor estava a fartar lá e criaram um catástrofe de chega sim também é verdade como eles todos eu e eles todos andamos todos ao mesmo mas claro que sim andamos todos ao mesmo olha a única pessoa que lá estava daqueles com quem eu falei da cúpula que não tem interesse nenhum em ser político sou eu não eu tenho eu tenho muitos interesses em ser político mas pelo chega pelo psd pelo cds pelo ps talvez dependendo do líder e até pelo partido comunista pelo bloco de esquerda acho que não eu aceitaria já disse isso várias vezes nos meus vídeos eu sou o senhor era capaz de ser político do partido comunista era 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 a minha costela comunista é fortíssima o partido comunista português se me disseram o partido comunista é outra conversa eu seria um bocado como a pessoa foi desde o moral se o líder me convencesse e se fosse uma função que não fosse de contra era difícil o partido comunista porque eles realmente são muito radicais mas não são bloco de esquerda porque são conservadores em termos morais e eu nunca tive problemas com eles ao contrário do senhor Diogo os comunistas sempre trataram muito bem como deve calcular a minha família e minha pessoa e sempre deixei muita piada e como vê eu tenho sempre uma enorme costela posso defender inclusive em relação aos nacional socialistas porque eu acho que apesar dos comunistas terem morto muito mais pessoas perdão com os nacional socialistas o senhor Adolfo os 25 milhões do Stalin os 77 milhões do Mao Tse Tung os 2 milhões do Popot nunca mais acabaríamos segundo o Jordan Peterson são 150 milhões de pessoas que os comunistas mataram no século 20 a segunda guerra mundial matou 60 milhões no seu combo geral por isso os comunistas mataram quase 3 vezes o que a segunda guerra mundial matou mas apesar de eles matarem muito mais gente os comunistas ainda hoje existem e tem um país fortíssimo que é a China a defender a doutrina porque é que será? porque o comunismo continua a ser uma doutrina fortíssima em termos filosóficos e políticos ao contrário do nacional socialismo que é só racismo, xenofobia e gente doida o comunismo é uma política muito forte o nacional socialismo é uma camada de malucos e é essa a diferença por isso é que aquilo morreu na praia com o senhor Adolfo e companhia enquanto que o comunismo continua a proliferar continua a avançar e continua a a rejuvenescer como agora se vê na China oh senhor professor deixa-me acabar mas o comunismo é da perlas a porcos é, é, não funciona eu não concordo eu não concordo eu não concordo nada com o comunismo e nem concordo nada que seja uma ideologia a seguir é, agora que os quem não respeita os adversários acaba por perecer nos tempos ah isso não tenho dúvidas eu sempre respeitei os comunistas porque eles desde o Lenin até hoje que continuam a estar sempre presentes nas grandes potências mundiais primeiro foi a Rússia agora é a China e depois tem uns gatos pingados ali à volta inclusive o país mais perigoso do mundo que é a Coreia do Norte também é comunista ou seja, só um doido é que acha os comunistas são uns tontos não são não os comunistas continuam a proliferar porque são muito fortes ou seja, caiu vou pô-lo aqui outra vez e tu eu sei já vi vou retirá-lo aqui não sei se peraí deixa-me aqui corre completamente sim eu sei graças a Deus eu sei comparto que consegui muita coisa mas nisto discordo posso acabar o conselho? Sr. professor posso acabar o conselho? veja o que se está a passar na América Central e na América do Sul peraí posso acabar o racino? deixe-me só acabar porque eu para para colocá-lo novamente no canal tive que parar o racino eu quando começo a falar gosto de acabar de falar deixe-me só acabar é o que eu não, não com todo o gosto eu digo isto acerca dos comunistas para tentar persuadir os meus subscritores que não se pode comparar os comunistas e os nacionalsocialistas como o Parlamento Europeu fez porque uma ideologia é uma ideologia criminosa xenófoba racista e homofóbica que são os nacionalsocialistas do senhor Adolfo outra coisa extrema indireta pura outra coisa é uma ideologia que continua a ser revisitada redescoberta e retrabalhada pelos grandes intelectuais do mundo é que aquilo está tudo errado que eu discordo porque compete daquilo e que não acho que alguma vez o comunismo seja o futuro da minha idade estamos de acordo estamos de acordo a 100% que o comunismo não é o meu mas caiu outra vez estou a falar para o boneco não está aí seu Tiogo? é que está aí ou não? é que eu estou a vê-lo a cair é que eu começo no raciocínio e não gosto de ser interrompido gosto de desenvolver o raciocínio se caiu outra vez eu vou adicional e porque estes raciocínios são muito complexos e eu quando ligo o turbo é para começar a acelerar estou sempre a ser interrompido não chego às 300 horas chego só aos 120 e as pessoas não conseguem perceber se o Tiogo vou adicioná-lo uma última vez vou acabar o meu raciocínio mas se não conseguir entrar não vou andar aqui se o Tiogo está aqui outra vez? está cá? quer amigo está cá não está cá não é que aqui já é uma hora e meia de lado e eu já estou cansado está aqui? seu Diogo obrigado Alexandre sim seu Diogo não o conseguimos ouvir não o conseguimos ouvir? cara amigo? está a internet lenta? aqui já é muito tarde eu estou a começar a ficar cansado e estou a tentar resolver o Miguel ouvi agora o seu e-mail para a próxima Miguel pode ser já vou com uma hora e meia de live estou cansado se o Diogo não está a entrar tento entrar novamente eu ia concluir com o meu raciocínio ao século dos comunistas continuo a manter que até os comunistas desaparecerem da história da humanidade nós temos que o respeitar temos que perceber não é concordar com ele eu não concordo com os comunistas o Monique é filósofo antico-comunista agora só um louco é que acha que os comunistas são tontos ou que estão errados quando eles dominaram todo o século XX foram eles que derrotaram o senhor Adolfo foram eles obviamente que os americanos ajudaram o ocidente a derrotar o senhor Adolfo mas o Stalin por mais incrível que pareça dominou por completo todo o século XX a Europa do Leste e aquele lado do mundo com o comunismo soviético atroz e propalou até ao infinito as suas teses em países africanos na América do Sul e na Ásia e tudo que acontece aí e não hoje Vietnã, Laos, Venezuela Cuba, Coreia do Norte, China epá, os tipos são tontos então porquê que tem tanta gente a quem está naquilo? essa que é essa só eu sei o Carlos Sousa mas não é dureza é política o senhor Diogo eu estou à espera que tente entrar outra vez e por isso é que eu porque é que eu pertenceria a um Partido Partido Comunista? não como 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 independente qualquer partido político que me convide dificilmente eu me tornei militante eu seria independente eu faria como o professor feitores do Moral seria ministro dos golos estrangeiros através do Partido Comunista quase se achasse que o líder era uma pessoa de sempre Dermião era capaz de ser deputado do Partido Comunista com o Joaquim de Sousa como líder? era o Joaquim de Sousa era uma pessoa que eu gostava muito bloco de esquerda já não porque já é uma doutrina que não me agrada absolutamente nada agora o Partido Comunista agrada-me muita coisa em termos de costumes Dermião no governo no governo é outra conversa no governo já é ditadura não é? não mas Alexandre é diferente entre você e eu você é ortodoxo nas suas convicções eu acho que todos nós temos um bocado de Deus e do Diabo comunas e desde a secretária todos nós somos preto e branco ao mesmo tempo caros de mim o bloco de esquerda não mas o Partido Comunista é conservador em termos de costumes o Partido Comunista em relação à criminal LGBT em relação ao feminismo em relação ao Black Lives Matter em relação ao movimento mito não concorda com nada disso nada o Partido Comunista só é muito mal na questão política que normalmente são ditaduras infelizmente e coletivizam tudo agora os senhores vão dizer a mim que o Partido Comunista na China está a fazer um mau trabalho é que a China tem uma taxa de crime muito mais baixa que qualquer país ocidental tiraram mais pessoas da pobreza que alguma vez na história da humanidade e aquilo funciona diriam-lhe ah mas não é comunista não são comunistas politicamente e são capitalistas economicamente ou seja etc sim aos seus acabos mas funciona ou não funciona melhor que os Estados Unidos e com o Ocidente a China não é um país melhor em termos estruturais que os Estados Unidos e com o Ocidente é que eles funcionam são comunistas não vamos fazer os comunistas uns totós atenção por isso é que eles ainda são o que são no mundo inteiro até eles desaparecerem eu ainda vou achar que são pessoas para respeitar eu não faço o que os japoneses fizeram com o Shamurai ah são os totós são os bárbaros mil anos a serem os maiores lutadores e os maiores guerreiros da Ásia eram os tribais está bem está não vamos fazer dos comunistas uns totós porque os não são até eles desaparecerem os nacionalsocialistas a extrema direita pura é que são fanáticos contra a cor da pele contra a transição sexual e contra o género e contra a religião e contra esse tipo de dinâmicas por isso é que eu digo que a extrema direita supremacia branca o Ku Klux Klan o senhor Adolfo esse pessoal todo são umas bestias isso não é política isso são uns fanáticos completamente loucos o presidente comunista é política o que fizeram mataram mais gente que toda a gente certo dos deles dos deles o Stalin matou os russos soviéticos o Mao Tse Tung matou os chineses na China o Popov matou o pessoal do Camboja no Camboja não foi como o senhor Adolfo que matou toda a gente que se meteu à frente dele na Europa e se fosse o mundo inteiro e o mundo inteiro é essa a diferença estão a ver e aí que eu quero chegar é que os senhores têm que perceber que a extrema de esquerda ainda hoje é tão bem sucedida porque não são uns loucos enquanto que a extrema direita são uns loucos que o senhor Adolfo é o epítimo máximo porque o senhor Adolfo aos seus acertos não interessa se criou psicose de massas ou não criou funcionou e não hoje funciona o comunismo ainda existe o senhor Adolfo e companhia alimentada não existe era uma ideologia louca de matar pessoas em função da cor da pele da orientação sexual e da religião o comunismo não tem assalvos o comunismo tem um alvo político puro completamente errado estamos de acordo mas o comunismo é política o senhor Adolfo de 89 a 45 era psicose completamente louca passando a redundância estamos de claro é que o senhor não pode nem comparar o comunismo não pode nem comparar o senhor Adolfo com o Staline porque o Staline ficou lá e permaneceu como um dos maiores líderes sempre na União Soviética e que ainda hoje é adulterado o senhor Adolfo é considerado um esquizofénico paranoico e um dos maiores monstros da humanidade ou seja querem ah não os comunistas são umas bestas não são não ainda hoje subsistem porque são espertos até à medula couvam bestas até mas não comunistas comunistas claro são ditaduras mas o Pinocinho não era uma besta ah é só para saber o Franco não era uma besta o Sousa não era uma besta mas conhece algum ditador que não é uma besta depende da proporção as pessoas também sempre aqui com esta conversa com os comunistas é que são umas bestas então porque é que ainda subsistem nos países de maior extensão e população por acaso o maior país do mundo foi comunista durante quase todo o século XX a Rússia o maior país em termos territoriais e agora o maior país em termos populacionais está que está com a Índia também é comunista que é a China é para coincidência o maior país do mundo e a maior população do mundo são todos os totós nós aqui na Europa é que somos os iluminados a colocar como isso Portugal um transexual e a comunidade LGBT a mandar e o Black Lives Matter a mandar e as mulheres a mandar e nós aí a levar a loucinha e a aspirar e passar as camisas e nós é que somos os espertos mas os senhores veem alguma coisa dessas a acontecer nos países comunistas ali não há nada disso e nós é que somos os espertos ah é só para saber é só para saber é que os senhores estão sempre a atacar os comunistas e eu se tenho se tenho azia as vezes que eu arraso aqui o meu pai coitado do homem que só fez só fez o que podia para cuidar da família mas os comunistas são pessoas moralmente conservadoras vocês vão dizer a mim que a comunidade LGBT o Black Lives Matter o feminismo o movimento metu falem como a chinesa como a venezuelana como a cubana como a senhora do Vietnamo ou do Laos e veem como elas voam baixinho com os homens a mesma coisa como a comunidade LGBT como a LGBT cabelo de cor-de-rosa e ilusia de género nas escolas zerem nos países comunistas e eles são umas bestas só porque tem lá aquela doutrina da força do martelo aí é que está estão sempre com essa conversa que os comunistas são umas bestas então mas vão à China vão aos Estados Unidos vão à Europa onde é que está a imigração deslegulada é na China ou é no Ocidente onde é que está a comunidade LGBT é na China ou é no Ocidente onde é que está o crime louco a ser cometido por este aquele e aquele outro é na China ou é no Ocidente aí é que está a questão se eu estou a fazer dos comunistas com os totós quando eles têm os países quase melhor organizados que nós aí é que está então a China é uma besta é uma potência económica com quase todos os bilionários do mundo está a ultrapassar os Estados Unidos e o Dubai e Singapura e é que está quer dizer se os acabos está bem é um subproduto do capitalismo financeiro mas funciona ou não funciona melhor que os Estados Unidos e que a Europa veja a taxa de crime na China um país com 1 milhão e 400 milhões de pessoas eles controlam aquilo à medula é um país nós temos 10 milhões está tudo a ferro e forro em Portugal mas somos uma democracia opa os comunas são os totós a China é comunista mas estão todos ali a voar baixinho então onde é que está melhor governado é na China ou em Portugal o Costa é melhor governante que o Xi Jinping não me parece não me parece é que essa ladinha de fazer dos comunistas uns totós aos seus acaso não estão a misturar não estão a misturar eu estou a dizer eu não sou comunista mas tenho respeito por eles porque eles ainda hoje conseguem fazer o mundo mover de uma maneira que nenhuma outra ideologia move essa que é a questão nós temos que ler a arte da guerra quem não respeita o seu inimigo é um tonto eu respeito os comunistas era capaz de ser deputado pelo Partido Comunista governante não creio mas portanto era porque eu como se vê por este meu passacínio sou anticomunista mas tenho respeito por quem sou antigo porquê? porque sou democrata e lei a arte da guerra do Sun Tzu não vou deixar entrar não vou deixar entrar vou-me embora ao Sun Tzu à portuguesa sim à portuguesa é Sun Tzu ao São José Carlos está bem é baseado no medo estamos de acordo mas é melhor viver em Portugal ou na China eu concluo-me como um chinês deste lado do mundo eles têm uma uma coisa pelo país tremenda e a riqueza e é que está é que eu prefiro uma democracia agora imigração desregulada crime que nunca mais acaba violações que nunca mais acaba as 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 penteadas gordas alcoólicas a mandar os meninos do cabelo de cor-de-rosa e das unhas azuis a mandar é para a profícia comunista cinquenta vezes prefiro ser comunista cinquenta vezes do que ter uma gorda alcoólica a mandar em mim ou um senhor de cabelo de cor-de-rosa isso vos garante eu prefiro ser comunista cinco mil vezes do que ter uma gorda alcoólica ou um senhor de cabelo de cor-de-rosa a mandar em mim que é o que se vê no ocidente no ocidente a gente ah somos democratas os comunistas são umas bestas os comunistas são umas bestas somos democratas levam com os embrunhos todos ou seja, não levam com os embrunhos eu é que levo não é eu é que levo com os embrunhos é que eu estou a ver o ocidente com a paranoia contra os comunistas enquanto que os comunistas não é o inimigo o inimigo é o feminismo e a comunidade LGBT esse é que é o inimigo não sei se estão a perceber onde é que eu quero chegar ou seja oh Gazzur você é engenheiro não leva com os embrunhos no consultório todos os dias como eu levo eu não posso por hoje nem por aqui enquanto na China não há nada nisso nada na Rússia nada no Sudeste Asiático nada já estou um bocado de parte do coisa sempre a nivelarem o comunista com o nacional socialista não tem nada a ver o senhor Adolfo era louco era esquizofrênico era um impotente o Stalin o Kutchov o Brezhnev o Gorbatschov eram cabeças mas bestas infelizmente eram cabeças alguma vez vai-se governar um país como a União Soviética ou a Rússia dos dias de hoje o maior território do mundo comum comum de sem dizer comum de ferro oh pá por amor de Deus ou seja porque eu estou o fato de dizer não vamos subestimar os nossos adversários conceptuais o bloco de esquerda é que é o pessoal do que o bloco de rosa é assim agora os comunistas são assim que eu nunca quero que eles governem Portugal claro aquilo não funciona agora que onde aquilo funciona são melhores países que os nossos nos dias de hoje comparar o Sudeste Asiático e a China em si mesma com o Ocidente os seus ficariam surpreendidos tirando o comunismo completamente no Felibata da Venezuela da Coreia do Norte e de Cuba os outros até se amanham bastante bem por isso é que temos que ter cuidado com essa história de diabolizar os comunistas eu diabolizo o bloco de esquerda eu não tenho nenhuma simpatia pelo movimento woke ao seu Diogo eu tenho ficado aqui à sua espera mas o senhor não me apareceu aqui outra vez e eu tenho que concluir caro amigo ah oh já vi aqui o seu eu vi aqui o seu e-mail o seu Diogo mandou-me um e-mail a dizer que a internet não dá continuamos a conversa quando entender oportuno um abraço e mil desculpas obrigado eu o seu Diogo é calhar até foi bom porque eu enfim gosto de me entusiasmar sim aí é que está o Paulo Tavares e é que está é que o Ocidente tem uma mania que a democracia liberal é um espetáculo a Suécia tem violações que nunca mais acaba com a democracia liberal não temos uma imigração completamente louca com a democracia liberal e os comunistas é que são umas bestas há os comunistas são iguais aos nacionalistas aí são é que os outros são todos do hospital psiquiátrico e os comunistas continuam a proliferar primeiro no maior país do mundo e agora no país mais populoso do mundo está com ataque com a Índia e são uns totós é para coincidência são uns totós que estão sempre a dominar as maiores regiões e as maiores populações do mundo os ocidentais é que são os iluminados porque nós temos o Voltaire temos a senhora Teraleca temos o Jean-Jacques Rousseau somos os iluminados os outros são todos uns totós ah pá por amor de Deus ou seja a extrema esquerda e a extrema direta não interessam nem ao menino dos outros os comunistas até acabar a ideologia é bom a gente ter respeito por eles porque senão é o doutor Salazar é o professor Marcelo Caetano é o doutor Salazar andamos nessa ladainha às pés do Dom Sebastião veio o André Ventura de Santa Cobadão até rima não é o André Ventura é um homem normal como é evidente pode tentar fazer o possível para mudar o país mas não é o Salazar não é aí é com o que é chegar se a gente continua com a obsessão contra os comunistas aos comunistas são uma força a ter em conta temos que os respeitar se não os respeitamos estamos a meter a cabeça na areia estamos a ser avestruos porque eles continuam a mandar no mundo como ninguém a China é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas é o país mais populoso do mundo está com ataque com a Índia 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é uma potência ectómica extraordinária é uma potência nuclear ainda agora o deprecimento do Estado norte-americano publicou que resultados que indicou que só neste ano já tem mais ou menos de 500 ogíveis nucleares a China isto não devemos dizer com essa obsessão estilo Hotel Sarava de Carvalho e FB25 os comunistas são umas bestas são só que funcionam são espertos até à medula os nacionais socialistas do senhor Adolfo eram todos loucos era todo o hospital psiquiátrico aquele 39 45 tem gente maluca Auschwitz não é os gulags não sei se estão a perceber o comunismo é política pura umas bestas autênticas 150 milhões de pessoas evidente como eu estava a dizer há pouco mataram quase 3 vezes mais que o senhor Adolfo na 2ª Guerra Mundial que os 100 milhões de pessoas que morreram mas o que eu quero dizer é que o comunismo é como a música clássica como é que tem permanecido desde 1917 com a revolução bolchevica do senhor Lenin que se iniciou o comunismo na sua dinâmica como é que em 2023 com mais de 100 anos continuamos ainda a falar do comunismo e continua a haver grandes potências com a mesma ladainha do comunismo o que é que é o Putin se não uma ideologia soviética aí concordo com os seus acampos é que tá são uns tontos não tontos somos nós quando eles continuam a fazer o seu caminho eu não sou de comunista mas eu leio a arte da guerra eu respeito o adversário não respeito o bloco de esquerda bem até respeito é por nós mas não é o bloco de esquerda não é é pá aquilo é cabelo cor-de-rosa e umas gotas desentadas ok política a sério são os comunistas o Stalin era uma pessoa a ter em conta o Kim Jong-un é uma pessoa a ter em conta o Xi Jinping é uma pessoa a ter em conta não é a mãe da morte da água com os seus amiguinhos no bairro é pá isso pra mim não é política isso aí é cama isso aí é cabelo cor-de-rosa é pá não venham despediciar algum precioso tempo com essa gente eu com os comunistas não tenho a Ásia que os senhores têm provavelmente pela minha família mas também porque eu os conheço bem é gente de cabeça muito bem arrumada por isso é que continuam a sim era uma solta de bancos era uma solta de bancos que a gente sabe mas voltamos ao mesmo o Napoleão não era uma besta o Julio César não era uma besta o Alexandre do Grande não era uma besta o Gengis K não era uma besta é que os ditadores matam isso falou sempre ou os senhores estão recordados estão esquecidos que o Salazar também matou diretamente o Beto Talgado pelo menos Rosa Casato era fotógrafo privado do Salazar fez parte da do pelotão de execução do Beto Talgado isso está mais que provado e demonstrado mas não vamos tirar a areia para os olhos ah é só o salazarismo passa para o comunismo não os ditadores todos matam 10, 20, 30, 50 milhões depende do tamanho do país do tamanho da ideologia pode só matou 2 milhões porque a bota é pequenina a China como é muito grande 77 milhões e o e o e o Mao Tse Tung disse isso ao Kissinger ah isso 1 milhão para a China não é nada claro que ele tem 1 milhão e 400 milhões nos dias de hoje na altura já tinha o que tinha por isso para concluir vamos com duas lives eu quando me explicassem esta história de se fazer dos comunistas sempre umas bestas não é uma boa ideia até porque eles continuam insidiosamente a mandar em boa parte do mundo em boa parte do mundo por isso temos que os respeitar porque só assim é que eles nos respeitam ah não vamos às Nações Unidas e vamos falar com o monstro Nienger Cotero a China é um player a ter em conta a Coreia do Norte eu até compreendo mas a Coreia do Norte são loucos e são comunistas de Irmão ah vamos fazer como o Trump tentar falar com eles ou vamos colocá-los de lado como a maior parte do Ocidente é melhor falar com eles é melhor falar com a China não são loucos mas a Coreia do Norte são aquela que diria das tia Kim tanto o Kim Jong-un agora como o pai como o avô nossa senhora de Fátima aquela gente mas é uma potência nuclear e é comunista ou seja e a União Soviética deixou de ser União Soviética em 91 mas toda a gente que está no poder é produto desse tempo podem não ser comunistas de cabeça mas são comunistas de coração por isso é melhor hipocrisia é essência do comunismo até a democracia liberal não é aos seus acados não é os americanos não são hipócritas nesse aspecto nem os ocidentais o senhor acha aos seus acados porque nós temos moral para falar dos comunistas o senhor já viu a barbaridade da ideologia do género o senhor já viu a barbaridade da comunidade LGBT o senhor já viu a barbaridade do que se faz nas escolas Rússia e a KGB sim mas realmente são homens a sério são homens a sério são homens a sério prefere uma KGB ou uma LGBT essa é a questão é que eu já não posso com eles nem um bocadinho o senhor Zé Carlos diz que é desse lado do mundo é melhor viver-se se os acados não está a ver bem o que é que nos países progressistas o senhor Diogo que estou a vê-lo o que é que nos países progressistas esta loucura imensa da cultura ou que está a desenvolver o senhor não faz ideia é uma autêntica polícia da linguagem não ouviu o que aconteceu ao Peterson não sei se está a ver e os comunistas é que são as bestas é que ali querem homens a sério e mulheres a voar baixinho e comunal LGBT não há nada o ocidente livre progressista espetacularmente desenvolvido são os totós são os totós os homens levam um par de banderilhas das gordas alcoólicas os miúdos com a idologia de género a Miss Portugal é um transexual e nós é que somos os iluídos opa prefiro os comunistas 50 vezes prefiro os comunistas 50 vezes estou farto de dizer mas é uma conversa que os senhores estão sempre a dar porrada dos comunistas é para deixar os comunistas em paz deixá-los estar a fazer o caminho deles não são o nosso inimigo o nosso inimigo é o movimento woke é o bloco de esquerda é necessário é conceptual prefiro eu gostar eu gostar eu gostar assim esse pessoal é que está a destruir o ocidente esse pessoal é que está a destruir o ocidente não é o comunista o comunista quer saber dos Estados Unidos e do ocidente ah pá eles vão lá na vida deles eles querem defender a tese deles e a China que está preocupada é com Taiwan quer saber do ocidente os americanos têm problemas com a China porque eles são comunistas porque os americanos obviamente são anti comunistas até à medida por razões óbvias ó ó ó Alexandre Alexandre lhe garanto que você vive em Portugal se você vivesse num país progressista ia gostar dos comunistas se você vivesse no Canadá nos países candidatos na Austrália e Nova Zelândia você ia dizer é pá os comunistas apesar de tudo é que você não vive nesses países esses países são insuportáveis para se viver com a cultura woke prefiro os comunistas ó Sousa Carlos não é o que se vê na China eu sei que o Sousa Carlos é mais antigo comunista do que eu cinquenta mil vezes mas o Sousa Carlos tem a sua posição tem a minha eu detesto a cultura woke e não tenho respeito nenhum por eles para mim cabelo cor-de-rosa unhas azuis isto e aquilo e tudo isso para mim é tudo gente enfim os comunistas têm o meu respeito bom RMO eu vou dormir quando bem entender ou você tem-me a mandar ele dormir é RMO não gosta da conversa a porta da rua é sem mentira da casa eu estou farto de ouvir aqui no meu canal a conversa com os comunistas com os totós não é uma boa ideia não é uma boa ideia porque depois temos o partido de Solícias que é o meu António Costa são mais comunistas que os brasileiros comunistas e os senhores votam neles na maioria absoluta por isso RMO se calhar é melhor você e dormir e o pessoal que vota na maioria absoluta no PS e dormir porque o partido socialista do senhor António Costa é mais comunista que os brasileiros comunistas porque coletivizam tudo roubam do Estado e os senhores da maioria absoluta não é? e eu é que sou o pró-comunista ah por amor de Deus a questão que se coloca aqui é quem é que é a fonte da desnergência da civilização ocidental? oh RMO os comunistas são pessoas sérias nos dias 2 claro que no tempo do hotel no tempo das FP25 eram todas umas bestias claro chama-se revolução é aí que eu quero chegar temos que respeitar quem merece respeito os comunistas é uma força política tremenda os senhores acham que os filósofos franceses como disse o senhor Diogo há pouco lá a criticar em não sei aonde os filósofos franceses eram todos uns tontos o Sato o Merleau-Ponty o Levinas o Derrida o Foucault eram todos uns tontos o pessoal de direita é iluminado o pessoal de esquerda é tudo estúpido é para esta dicotomia que faz com que Portugal esteja atrás da Romena nos dias 2 os senhores acham que são os iluminados não é porque são direita securitária direita conservadora e são comidos pelos comunistas e pelos socialistas e só falta baixar as calcinhas como é evidente não é? Seus Acabos a China é mais desenvolvida que a Europa nos dias 2 a China é mais desenvolvida que Portugal nos dias 2 o que é que é o primeiro mundo? o primeiro mundo é o cabelo cor-de-rosa? o primeiro mundo é o feminismo? é aí que quer chegar os senhores acham mesmo que o ocidente está a evoluir com a democracia liberal? é que quem está a mandar nos pisos progressistas são as gordas alcoólicas e o pessoal do cabelo cor-de-rosa eu tenho que levar com eles todos os dias seus Acabos não tem nem os outros todos eu convido a respeito seus Acabos sabe bem o que penso de si por isso qualquer país é mais desenvolvedo de Portugal porquê? porque nós temos a mania que somos os maiores porque a gente não gosta dos comunistas que são mais bestas mas depois não querem os socialistas são piores que os comunistas com António Costa com António Costa fez um acordo de incidência parlamentar com o PCP e com o Bloco de Esquerda não sei se estão a ver então mas espera aí então o comunista é tão mau e o PS e o povo dá a maioria absoluta ao PS depois de ter feito uma coligação de incidência parlamentar com o presidente comunista e eu é que sou o Totó já estou a citar o o escolar e o maluco sou eu então mas os senhores dão a maioria absoluta a um governante que faz coligação com o político comunista e estão-me a dizer a mim que eu é que estou errado ah pois devo estar enganado de certeza é evidente que os comunistas são mais radicais quando estão no governo mas pelo menos a gente sabe o que é que a casa gasta os comunistas a gente sabe o que é que a casa gasta é sempre aquela conversa vamos ver é sempre é que os comunistas a gente sabe o que eles querem e o que é que vão ahm pois é essa é esse o buco sou eu é esse de frente é esse bem vou concluir já com duas horas de live epá não podemos desrespetar os nossos adversários eu sempre fiquei chocado com o ódio aos comunistas epá odeiem epá não acho que se deve odiar na política eu acho que se deve ter noção de quem é que está a destruir o ocidente não é o comunista o comunista quer lá saber do ocidente o comunista implantou-se nos países que se tinham que implantar deixar-los estar deixar-los estar eles não querem a Roménia a Polónia a Hungria estão a ver eles preocupados com o comunismo zerinho estão a preocupar-se com o movimento do Oc e foram países comunistas como é evidente ou seja perdão nós estamos chegando com conversa comunismo e nacionalsocialismo é igual segundo o parlamento europeu não não é nacionalsocialismo do senhor Adolfo eram malucos eram doenças psiquiátricas os comunistas não são malucos não são doenças psiquiátricas temos um ou outro líder que evidentemente é como é o caso do Kim Jong-un o Bering no tempo do Stalin e por aí diante dizer que o Stalin era louco é um bocadinho estúpido entendendo que o homem transformou uma padaria numa das maiores potências mundiais o Stalin era um tonto antes dele aquilo era uma padaria depois dele era uma das maiores potências mundiais e os americanos ali a tremerem de frio não é? eu sei estamos de acordo estamos de acordo estamos de acordo mas não merecem o nosso respeito o senhor vai lutar com o Mike Tyson se chama-lhe parvo só porque ele ser uma besta aí é que está o Napoleão era um tonto o Julio César era um tonto aí é que está os comunistas são uma força a respeitar é que a gente é um Mike Tyson é um bruto que vai lá do Bronx e fala à menina leva um murro na focinha e fica sem os dez dentes os comunistas é para respeitar o RMO o meu canal chama-se Filósofo Anticomunista eu sei que não funciona mas até eles deixarem de existir é uma boa ideia nós respeitarmos porque não são eles o problema da humanidade o problema da humanidade no ocidente é o pessoal do Cabelo Conta Rosa e o título do Black 2 mas enfim é verdade Antônio Semi é verdade mas quantos matou o Napoleão? é mas ó mas porquê que nós devemos diabolizar os comunistas? eles não nos fazem mal nenhum já fizeram mas não fazem isso é maluquice do Salazar é maluquice do Salazarista quem é Salazarista ainda está fanático com os comunistas eu não sou desse tempo eu não sou do tempo do Salazar do Trabalho nem das FP25 nem da reforma agrária não sou desse tempo os comunistas houve aquele tempo que eram radicais MRPP isto e aquilo da Ecloto a gente já sabe agora nos dias de hoje os comunistas em Portugal são pessoas normais ou não são? agora quem vem com a cassete do Salazar do Salazar do Salazar do Salazar estão tramados porque estão é foi o que o professor Diego Moreira disse a Nau de Matos uma vez a Nau de Matos líder histórico do MRPP foi um debate numa pós e contras e com aquela obsessão contra o Salazar disse logo ao professor Adriano Moreira se você quer que eu seja um chivo e coisa porque o professor Adriano Moreira disse bem se quiser dizer quem são as pessoas uma lista não havia ali um debate habitual o Hernando Matos sempre com aquela obsessão contra o Salazar Adriano Moreira como foi ministro do Salazar o Hernando Matos estava a ver o professor Adriano Moreira como Salazarista e este pessoal e inclusive o Sr. José Carlos a que eu gosto tanto tem que deixar disso na minha perspectiva o comunista dos dias 2 não é o comunista do tempo do Salazar quer dizer não é se acabou se acabou eles agora estão na outra entendem? se os senhores têm aquela nostalgia pelo Salazar pelas colónias esse mundo acabou acordem para a vida agora o mundo tem outras vicissitudes o mundo agora a gente tem que perceber que há um novo comunismo há uma nova reconfiguração desses ideais e quem está o cancro da civilização ocidental não são os comunistas como foram antes concordo mas sim o bloco de esquerda aquele máximo o cabelo de cor-de-rosa e esse pessoal todo esses é que são o cancro não é os comunistas se eu estou a ver algum comunista a ir para o meio da sombra circular a protestar contra o ambiente a mandar tinta verde aos ministros os comunistas não fazem isso os comunistas têm aquela cassete como é evidente mas não é o problema dos dias de hoje quer dizer temos que deixar Salazar comunista Salazar comunista Salazar está morto e o comunismo em Portugal enfim vai fazendo as suas coisinhas mas pouco risco para dizer o mínimo a Rússia patrocina o movimento LGBT é mas se você acha que sim se você acha que sim se você não vê as medidas que o Putin até em termos constitucionais fez em relação ao comunismo LGBT não se você acha que estamos em completo desacordo nesse aspecto se você acha que sim 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 tem simpatia pelo salazarismo como eu sei depende esse tempo não é eu não tenho simpatia nem pelo salazarismo nem pelo comunismo são neutro eu não acho que o Salazar era um espetáculo nem acho que o comunismo não seja um espetáculo quem tem a nostalgia salazarista vê sempre os comunistas como uma besta acabou ou seja 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 anticomunismo primário do tempo do salazar que eu fico a horrorizar no tempo do salazar ah os comunistas eram umas bestas eram no tempo do salazar o salazar morreu em 1970 os outros vêm nesse tempo ah o salazar o salazar já morreu o salazar já morreu acabou agora é outra fase é outra fase mas continuam com essa conversa ou menos Marx eu acho ridículo o pessoal salazarista está continuamente a falar dos comunistas e a compará-los com o pessoal do senador isso é isso é estúpido em termos históricos e em termos do que é uma ideologia muito forte o pessoal do senador morreu na praia ninguém acredita naquilo nos dias 2 só os malucos só os malucos o pessoal do senador só os malucos estudantes psiquiátricas é que acreditam naquilo o comunismo continua a ser uma ideologia seguida por milhões e milhões e milhões mais de um milhão de pessoas só na China são um milhão e quatrocentos milhão de pessoas são todos malucos é pá por amor de Deus pá então os senhores estão tontinhos ok perdão estou tentando explicar isso não podemos comparar uma ideologia psiquiátrica com uma ideologia que na hoje metade do mundo acredita um terço pelo menos porque o acidente tem a mania que é o maior tem que ir já estou todo seco aqui tem que ir ficamos por aqui o Sr. Carlos nisso discordamos o Sr. Carlos é solidarista como a gente sabe e eu não sou é a diferença o Sr. Carlos não sei se será absolutamente solidarista mas tem uma nostalgia pelo salazar não é? como eu já percebi há muito tempo como muita gente do meu canal tem como muita gente do Chega também tem eu não tenho nostalgia nenhuma pelo salazar acho que o salazar foi um grande homem como estadista por um ditador que não é salazarista mas gosta mais do salazar do que dos comunistas não gosta do Sr. Carlos eu gosto mais dos comunistas do que do salazar o Sr. Carlos gosta mais do salazar do que dos comunistas eu não gosto porque eu a ideia que eu tenho de si Sr. Carlos é que é tem uma certa nostalgia pelo salazar ou não tem não acha que o país estava melhor estruturado no tempo do salazar Sr. Carlos o que eu estou a dizer é que eu vejo muito pode não ser consciente na sua tese Sr. Carlos pode não ser consciente na sua tese eu vejo no seu pensamento corrija-me se eu estiver enganado um ódio fidegal aos comunistas e só o pessoal salazarista é que tem esse ódio ao que tem atenção foi o que eu disse muitas vezes ao senador Putin mas porquê esse ódio aos russos é quando eu vejo um ódio de tal forma fidegal aos russos aos comunistas eu pergunto porquê o que é que eles lhes fizeram eu gostava de saber Sr. Carlos o que é que os comunistas lhes fizeram assim para ter esse ódio tão grande o Sr. Diogo até compreende sim até concordo com essa tese o que é que os comunistas lhes fizeram assim roubaram na almerdade não expulsaram lá das colónias o que é que fizeram assim é que isso é pessoal é que eu quero chegar se é pessoal os comunistas ah foi por causa dos comunistas ah então é pessoal Sr. Carlos então assumem isso Sr. Carlos Sr. Carlos diz que os comunistas roubaram tudo então é pessoal não tem uma visão neutra em termos ideológicos Sr. Carlos o Sr. Carlos o Sr. Carlos é retornado pois eu não sabia bem tinha uma ideia tinha uma ideia que já me falou disso em Ampanção mas nunca fui concreto nesse aspecto ah pois é pessoal para si não desculpe está bem mas porque o senhor vivia nas ex-colónias então vai dizer foi mais o Maia Soares do que Alva Cunhal Sr. Carlos então quem é que derrubou tudo foi o Maia Soares na descolonização atroz ou foram os comunistas quem é que fez a asneira na descolonização foi o Alva Cunhal ou o Maia Soares ou o Sr. Carlos quem é que fez a asneira é que a gente responsabilizou os comunistas mas quem é que deixou o país na tanga não foi os socialistas é que a gente fala mal do Alva Cunhal o Alva Cunhal nunca foi governo foi ministro sem pasta o Alva Cunhal nunca foi primeiro-ministro nunca foi ministro das finanças tivemos algum comunista primeiro-ministro o Vasco Gonçalves está bem foi logo posto na alheta mas ainda estávamos num tempo louco não é? gostava eu de saber gostava eu de saber o que é que os comunistas fizeram realmente nos governos portugueses porque num tempo louco foram logo foram logo corredos não fizeram nada depois o PREC foram logo corredos mas o PREC foi de 74 quer dizer estamos a falar de 25 de abril de 74 é 25 de abril de 75 ok temos em 2023 e não são os comunistas que são a fonte do atraso português não são os socialistas é o que é que é chegar os comunistas é que são as bestas está bem não os socialistas é que derrubaram está bem o PREC é a extrema esquerda está bem mas quem é que derrubou assim as coisas os socialistas foi o Maio Soares ou foi o Álvaro Cunhal foi o Partido Comunista ou o Partido Socialista quem é que roubou as ex-cológicas foi o Maio Soares ou Álvaro Cunhal eu gostava de saber gostava de saber é que a gente está sempre a culpar os comunistas certo fizeram muita asneira mas quem é que se apropriou do país nos últimos 50 anos quase não foram os socialistas os comunistas alguma vez chegaram a ter o poder que os socialistas sempre tiveram é isso que eu gostava de saber é isso que eu gostava de saber quem é que chamou o FMI Maio Soares duas vezes não era comunista é que estamos a sempre a apontar baterias para os comunistas e os socialistas governam o país nos últimos quase 50 anos dois terços do tempo não é? ó Alexandre quem é que governa o país desde o princípio com um pequeno enterrenho do professor Cavaco Silva São Zanobos e Durão Barroso e o Passos Coelho quem é que está sempre no poder são os comunistas ou os socialistas e os comunistas é que são as bestas sim, eu sei eu sou um esperto sim, é o partido com mais imóveis é o partido comunista sim, são espertos mas quem é que manda no país? é o partido comunista ou o partido socialista? quem é que fez a tragédia grega da descolonização? foi o partido socialista ou foi o partido comunista? aí é que está porque é que a Angola ficou comunista com os oedados dos anos? o Sávime era bem peleado o Sávime tinha o apoio dos americanos mas não e os oedados dos Santos é que vingou em Angola porquê? se os comunistas são tão fortes vêm em Angola se tiveram expressão e é que está pois ao Sérgio Carlos mas não entrou para não o Maio Soares fundador do partido socialista primeiro-ministro presidente da república deputado deputado tem as reformas todas por isso acho que é tempo desagente para concluir chamamos os bois pelos nomes quem roubou o país neste tempo todo não foram os comunas foram os socialistas o Sócrates é socialista o Armando Vara é socialista o Ricardo Salgado tinha as relações endogâmicas o partido socialista e os outros todos cá para nós ou seja os comunas são os meninos comparado com esta gente eu nunca pensei a defender os comunistas no meu canal mas estou tão farto que se faça deles as bestas quando eu vejo que os homens apesar de tudo são políticos acreditam ideologicamente naquilo o pessoal do bloco de esquerda é fanáticos do cabelo cor-de-rosa não tenho respeito nenhum eu tenho respeito pelos comunistas sim roubaram propriedades no PREC roubaram a Torre Bela roubaram o senhor Diogna agora deu exemplo a barbaridade que os comunistas fizeram no PREC sim inclusive matar pessoas sim o hotel Sarava de Carvalho as FP25 obviamente que aquilo era um comunismo asteróides sim assassinos claro obviamente Stalin matou 25 milhões de pessoas sim sabemos disso eram umas bestas mas é a ideologia política pura os senhores vão-me dizer a mim que o cabelo cor-de-rosa é a ideologia política? os senhores vão-me dizer a mim que a mesa de Portugal ser um homem é a ideologia política? eu prefiro os comunistas 50 mil vezes eu prefiro ir para a sopa dos pobres num país comunista do que ter uma pessoa de cabelo cor-de-rosa a ser o meu chefe isso pode-se-vos garantir os senhores não levam com estes cimbrudos os senhores estão a falar de alto os senhores estão a falar de alto os senhores estão a falar de alto dos comunistas e dos comunistas porque não levam com estes cimbrudos os senhores estão aí em casa a coçar a micose e estão a ver as notícias no Correio da Manhã TV os senhores não estão a levar com estes cimbrudos sim o comunismo é roubo prefere prefere uma pessoa como o Jerónimo de Sousa seu colega de trabalho ou prefere uma pessoa com a meia da morta-água o Sousa Carlos não está a ver bem os fanáticos e as fanáticas que são estas gordas alcoólicas e este pessoal do Químico de Rosa os comunistas são os senhores comparativamente com estes fanáticos estes doentes psiquiátricos autênticos o Sousa Carlos não está a perceber bem o Sousa Carlos não está a perceber bem porque o Sousa Carlos não lida com eles diretamente o Sousa Carlos faz a sua vida eu levo com estes cimbrudos porque eu vivo nos países proxistas e sei a completa loucura que os países proxistas hoje em dia estão em face disto estão a viver em face disto a China não eu tenho inveja dos chineses é que se o Ocidente fica como a Suécia agora expulsaram o tipo que queimou o Alcorão da Suécia porque é que será? a Suécia era um dos países mais seguros do mundo e agora é o país com mais violações na Europa e os comunistas é que são os maiores da fita? a democracia liberal sueca oi tão evoluída tão igual isto e que de que outro são uns tontos uns estúpidos até à medula fizeram num paraíso da terra um autêntico inferno porquê? é a democracia liberal prefiro os comunistas cinquenta vezes porque os comunistas pelo menos diriam-me ah, mas os comunistas roubaram tudo não são o Sousa Carlos o marxismo cultural o marxismo cultural os comunistas é que são os culpados de tudo o que há mal neste mundo isso é Sousa Carlos isso é Sousa Carlos Sousa Carlos eu tenho temos que falar os dois aqui uma live sobre o comunismo isso é que vai aquecer para o próximo sábado falamos os dois Sousa Carlos o senhor e eu sobre o comunismo eu até pensava eu pensava que era já percebi porque é que eu gosto do Doutor Alexandre Carreira é a minha costela em relação ao comunismo o Sousa Carlos o Doutor Alexandre Carreira não me parece comunista mas enfim mas é aí que eu que está a nossa grande divergência Sousa Carlos e talvez a minha simpatia com o Doutor Alexandre Carreira é que eu tenho respeito pelo que os comunistas fizeram na história da humanidade os senhores só falam dos gulagos os senhores não falam não falam do Kosovo os senhores não falam do Kosovo não falam do Iraque o embaixador Seixas Ferreira foi radical a falar dos Estados Unidos em relação ao Kosovo não há problema nenhum não há problema nenhum não há problema nenhum aí opa por Deus quer dizer então mas parece que os senhores só vêem o ocidente como os engenhos os comunistas são uma força da natureza o ocidente não é o ocidente não é o ocidente está fraco está governado por gordas alcoólicas e pessoal do Kosovo eu prefiro os comunistas 500 vezes esta gente Dermião mas prefiro comunistas num governo não prefiro comunistas na sociedade uma cidade comunista é melhor 50 mil vezes que este pessoal do Kosovo e é e companhia diz aqui o seu Zé Carlos temos de convencer o Russo com 90 anos para vir à live ele até justifica o Putin mas explica o que é o Stalin o Stalin era uma besta sabemos disso e o Solzá não era? e o Franco não era? o Solzá não era uma besta? o seu Zé Carlos a PIDE não era uma polícia política? o Tarrafal não era um campo de concentração? o Solzá não era um liderador? o Solzá foi eleito democraticamente por acaso? o Humberto de Lagado não foi assassinado? quantos mais? o marido daquela senhora que faleceu ontem não foi assassinado pela piedade a queima-roupa com dois tiros na cabeça em Alcântara? os estudantes na faculdade de Direito? o Solzá não era uma besta? não? o Solzá não era um assassino? o Franco não era um assassino? conhece algum ditador que não era um assassino? aí é que está o Stalin era uma besta mas é a quantidade de mortes que queremos aqui quantificar? os gulagos mataram mais que Auschwitz? os gulagos mataram mais que o Tarrafal? Portugal é um país de grandes costumes poucos os tinham no sítio como o avô o seu Zé Carlos lutou contra o Salazar por acaso? os comunistas que verdadeiramente lutaram contra o Salazar não mataram lá todos com os costados em Caxias, Tarrafal e Companhia Alimentada? aí é que está é que a gente fala de alto quer dizer os gulagos são das boas famílias em Portugal o Salazar ao pé do Estalino era um santo mas também era um assassino mas também era um assassino aí é que está o Salazar matou X e o Estalino matou Y no Tribunal Popular Internacional tanto o Salazar como o Estalino eram arguidos o Salazar à prova documental e testemunhal coordenou diretamente o assassinato de Humberto Delgado atenção só porque o homem era oposição o Franco era outro como é evidente mas essa e essa coisa do Salazar era o maior o português mais enfim popular de sempre quem matou o Beto Delgado foi abrigada na qual o Rosa Casar que presencia fotógrafo privado do Salazar os senhores estão sempre com essa conversa é por isso é que a comunicação social está sempre patate de areia no chega porque esta nostalgia eu sei PJM esta nostalgia pelo Salazar os senhores mas foi ditador matou Salazar matou não há hipótese mandou matar pelo menos não há hipótese Franco mandou matar Salazar mandou matar era um ditador não há nenhum ditador na história da humanidade não tinha nada de matar e os senhores estão sempre com esta nostalgia com o Salazar era um engenho e os comunistas são umas bestas epá temos que acabar com essa conversa o Salazar cometeu os seus erros e os comunistas também tinham boas qualidades agora se estão sempre o Salazar não matou um método de alegado vai me dizer que o método de alegado obviamente demito e depois aparece morto miraculosamente e está-me a dizer que não é Salazarista o Kissinger mandou matar mais que ninguém no ocidente como a gente sabe inclusive Timor-Leste o Kissinger apoiou por completo Inonésia contra nós obviamente o Kissinger é o maior Maquiavel do século XX mas eu assumo isso o Kissinger tem muito, muito, muito sangue nas mãos tal como Salazar e os comunistas é que são umas bestas acha que o Kissinger não tem mais sangue nas mãos que o Xi Jinping? acha? o Kissinger teve em todas mas o Pinochet quando se matou o Kissinger apoiou diretamente o Pinochet contra um líder desblocaticamente alerta o Salvador Allende está-me a dizer a mim foi isso que eu tantas vezes disse ao Sr. Alves Putin está-me a dizer a mim que os americanos e o ocidente são uns enginhos nós temos tanto sangue nas mãos como os comunistas depende da geografia a única os únicos dois que nos superaram foi o Stalin e o Mao Tse Tung no próprio país deles atenção nós matámos mais fora o Kissinger tem mais sangue nas mãos fora do país dele do que os outros todos juntos e é que está exatamente quantos é que nós matámos nas descobertas e nas conquistas quantos nós quantos é que nós matámos os portugueses e os espanhóis o Império Romano eu sei, eu sei que se os acabes mas como sabe a política internacional é sempre a matar e as folar todos os grandes reinas são assassinos não venham cá com a história com os comunistas é que são as bestias e os outros ditadores são todos uns aginhos a Inquisição é um bom exemplo quantos milhões a Igreja Católica não matou com a Inquisição e os comunistas é que são umas bestas é é é é a Igreja Católica não a Igreja Católica não matou mais milhões que os comunistas é é que está é que a Igreja Católica há dois manos que andam cá temos que ou Ráfico eu não estou a dizer não estou a defender o comunismo estou a dizer que temos que o respeitar é que os senhores cometem um erro clamoroso de nivelar o comunismo com o Nacional Socialismo como o Parlamento de Uruguês fez não é uma boa ideia se nós não os respeitamos eles se comem nos vivos são como os japoneses com os chamarais chamarais são os tontos tribais quando os chamarais vêm cortam-vos a cabeça como é evidente ô Jôca não sei olha que não olha que não como dizia já estou com a garanta completamente seca politicamente mas é isso que eu defendo é aí que eu quero chegar e vou concluir eu não aceito nunca que se relativize uma potência política e filosófica como os comunistas desde que eles nasceram que continuam a dar cartas na política mundial os tontinhos que acham que são os tontos é que são os verdadeiros tontos não há tonto que sobreviva tantos anos é como o Barr e como o Mozart eles desde 1917 que estão a dar cartas no mundo inteiro eles acabaram com as monarquias absolutas eles acabaram com boa parte das democracias clássicas na Ásia ou dos regimes pelo menos ideologicamente constituídos na Ásia em África na América do Sul na América Central e quase que se bateram nos Estados Unidos com Cuba é gente estúpida eles dominaram quase o mundo todo e não hoje dominam boa parte do mundo é gente estúpida aí o pessoal do cabelo cor-de-rosa é que são os inteligentes estamos de acordo estamos de acordo mas não é gente estúpida não é gente estúpida não podemos achar que o mundo inteiro é estúpido os comunistas ainda hoje tem uma enorme força ainda hoje não só na China e nos países comunistas oficialmente a América do Sul é um bom exemplo o que é que é o Lula se não é comunista o que é que é o Lula atenção vamos ser realistas a maior potência do América do Sul é comunista o Lula é completamente comunista como é sabido a relação com o Fidel Castro Nossa Senhora e com o Hugo Chávez e por aí diante é que eu quero chegar são uns tontos mas eles dominam o mundo como ninguém e é que eu quero chegar é isso que eu gosto tanto do Alexandre Guerreiro uns são os bons outros são os maus os americanos o Kinsinger nós os portugueses o Salazar seja o que for temos todos sangue nas mãos todos agora que pessoalmente ok ladrões não digo não mas ladrões sim sim agora que os comunistas são uma força a ter em conta são que eles fizeram mal assim tem a minha empatia mas há muita gente que os comunistas são completamente idealizados inclusive em Portugal por isso é que o socialismo vai nessa maré liberar um ditador ou uma vez havia menos pobreza no tempo havia menos pobreza no tempo do Salazar nos dias 2 o Salazar não roubava porque não precisava o Salazar era um ditador tinha tudo ao dispor dele não roubava porque não precisava se fosse um democrata não sabemos como é evidente não é? um ditador rouba-se se lhe apetecer não rouba-se se lhe apetecer manda o senhor diz que tu és Salazarista mas fala muito quanto do Salazar se os acaso não é? é que está ou seja os senhores eu noto perfeitamente quem tem simpatia pelo Salazar tem sempre ódio pelos comunistas eu não tenho simpatia pelo Salazar e não tenho ódio pelos comunistas tenho respeito pelo Salazar e tenho respeito pelos comunistas ou seja cá sabemos disso o Salazar não ligava a nenhuma família era ele era a verdade e o caminho ele era a lei era um ditador não foi eleito democraticamente não era um Estado de Direito havia uma polícia política havia um campo de concentração mas nada era pior que de um tempo socialista ah por amor de Deus então se o doutor Alexandre Guerreiro existisse um tempo de Salazar não estava já no Danga Faldo ah pá por amor de Deus os senhores fazem com cada uma por isso é que o Chega e da Secretaria não foi eleito na ONCM não foi eleito a Constituição foi redigida o Salazar não foi eleito democraticamente foi colocado pelo establishment o primeiro comunista das finanças foi-se embora a espanhar voltou voltou e foi colocado pelo establishment não foi eleito democraticamente ah eu sei ah o viado diz eu ah eu também acho que já fica e acho que você tem razão não eu eu na altura do meu no meu início de NICS era era jornalista na portuguesa e só coloquei o antico comunista para chamar pessoal ao site ao canal mas eu realmente tenho um grande respeito pelos comunistas sempre tive pelo meu pai pela União Soviética pelo meu avô por tudo e pelos filósofos eu não deixo ser filósofos há muito muito filósofos ainda hoje que têm um encanto imenso pelos comunistas porque aquilo realmente é pá é uma filosofia política tremenda está errada está eu acho que está só que o ocidente não está certo e o Salazar também não estava certo entre o Salazar e os comunistas são os dois ditadores o Salazar é ditador os comunistas também são ditadores por isso por razões pessoais eu desgosto mais do Salazar na minha perspectiva sim claro como é evidente conhecem muito uma história de vida com os seus acatos por razões pessoais gosto muito dos comunistas claro eu compreendo isso cada um tem a sua história de vida muito bom estou eu de vir da família que venho e sentença securitária e direita conservadora a maior parte dos senhores que estão aqui são de direita desde que nasceram até morrerem eu fui criado à esquerda tive uma educação tremendamente à esquerda e sou direita conservadora eu dei a volta os senhores têm só um caminho se os acatos foi direita toda a vida se os acatos uma vez foi comunista não foi para não eu fui eu quando li o Max estava em contato com aquilo quando disse da seta ninhos ei isto é espetacular nunca me filia onde no Partido Comunista mas com 17 ninhos eu adorava o Carlos Max pois joker você também foi da esquerda direta sim mas a maior parte dos meus subscritores é a direita desde que nasceram até morrerem tem um ódio aos comunistas e tem uma simpatia pelo Salazar apesar de não serem salazaristas porque não tendo o Salazar estavam bem José Carlos os senhores não tendo o Salazar estava bem não estava a sua família e a minha não a minha não o meu tio Raul quando o meu primo nasceu a casa tinha ratos em Alfama ratos minha mãe ficou horrorizada com a história que tinha medo que os ratos comessem o miúdo o bebé o José Carlos no tempo de Salazar a sua família vivia numa casa de ratos não vivia para não o meu bisavô era multimilionário o meu avô e o meu pai na miséria absoluta e no cilindró não sei se estão a ver Salazar era bonzinho confiscou por completo a fortuna da minha família o meu pai na miséria o meu avô na miséria o meu tio lá nos ratos quando teve o primeiro filho vocês vão dizer que o Salazar era boa pessoa Salazar era boa pessoa para quem concordava com ele como qualquer ditador Salazar quem não concordava com ele fez o que fez com o Humberto Talgado Zouca e os comunistas fazem a mesma coisa por isso tanto Salazar como comunistas não queremos em Portugal se os senhores continuam com a mesma conversa da nostalgia do Salazarista ah o Salazar é que era bom e no tempo de Salazar é que era bom epá voltem lá para a terra vão para a China do Xi Jinping é a mesma coisa ditadura à esquerda ditadura à direita é a mesma conversa o esterco é o mesmo o cheiro é que é diferente o Salazar era uma ditadura à direita o Partido Comunista é uma ditadura à esquerda é mesmo é o mesmo esterco quem estava bem no tempo do Salazar ai ai o Salazar era tão bom os senhores estavam bem os senhores estavam bem no tempo do Salazar a maior parte da população estava a morrer à fome os senhores estão esquecidos como é que era o tempo do Salazar só era médico quem era filho de médico quem era filho de médico como é evidente o senhor era advogado quem era filho de advogado o senhor era juiz quem era filho de juiz os senhores estão esquecidos que no tempo do Salazar havia uma enorme hierarquia social os senhores não se lembram da miséria gritando no Alentejo na maior das calas da rainha lembro perfeitamente de dizer e eram proprietários dos erricos segundo o viado de Viseu a miséria avanceladora o que era o campo e o interior português o Salazar é que era bom era uma besta era bom para o círculo dele como é evidente como é evidente algum ditador é bom para o povo opa por amor de Deus ou seja o Salazar era um homem sério sim sabia governar mas era um ditador não há hipótese os comunas são ditadores é a mesma conversa só que os comunistas nunca tiveram um poder em Portugal são os socialistas que são uma espécie de comunistas disfarçados vocês vão dizer que o Salazar é que era o 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 Salazar foi o melhor que tivemos no século XX epá eu estou a ir embora mas vou ter que colocar na lago o Salazar Carlos falamos para falamos para para no próximo sábado sou comunista eu e o Salazar Carlos oh Salazar Carlos foi o melhor que temos no século XX então o homem foi ditador pá o Salazar Carlos defende a democracia ou defende uma ditadura não pode está sendo incoerente o Salazar Carlos nem parece seu nem parece seu o Salazar Carlos diz aqui temos que falar os dois temos que falar os dois o Salazar Carlos diz-me aqui que que eu estou a baralhar e que o Salazar Carlos é um democrata e que o Salazar foi o melhor que teve que o país teve no século XX então como é que o Salazar Carlos pode dizer que é um democrata se está a definir um ditador o senhor diz que é um democrata o Salazar era um ditador como é que pode dizer que o Salazar foi o melhor que tivemos no século XX que ele foi bom foi melhor que qualquer socialista mas era mas defende uma ditadura ou uma democracia não sabemos disso estamos de acordo dos dois aí Salazar desenvolveu o país certo era um homem sério certo não havia polícia política não havia Tarrafal não havia uma pobreza franciscana o país desenvolvia mas o povo era estruturado o povo era uma pobreza franciscana havia era uma elita económica o Salazar não estava nada preocupado com o povo por isso é que quem estava indo de acordo com ele Salazar era dia 7 temos que ir já estou completamente seco aqui já vamos com 3 horas de live o Salazar teve coisas muito boas e teve coisas muito mais como é típico de qualquer ditador não então o Salazar o Salazar o Salazar e os comunistas é a mesma conversa tem os ideais deles e usam os ideais deles à força e fazem ditaduras a ditadura do Salazar funcionou funcionou a ditadura do Xi Jinping na China também funciona só que são comunistas extrema esquerda e extrema direta Salazar não era uma extrema direta mas era uma direta muito securitária como é evidente estava lá quase sim Salazar era melhor que Franco e Pernaché sim Salazar não era fascista é verdade mas Franco era fascista não não concordo Sr. Zé Carlos o senhor diz que tu é salazarista é para termos que falar próxima live Sr. Zé Carlos próximo sábado salazarismo versus comunismo entre eu e o Sr. Zé Carlos mais ninguém é gosto tanto do Sr. Zé Carlos mas aqui não concordamos caro amigo falamos próxima live Sr. Zé Carlos se concordar a gente depois combina os dois Sr. Zé Carlos as virtudes do Sr. Zé Carlos segundo o Sr. Zé Carlos as virtudes do comunismo segundo o professor Carlos Dias antico comunista vai ser bonito até amanhã não é salazarista olha que sim Sr. Zé Carlos o Sr. Zé Carlos fala muito bem de Salazar como eu quando digo eu não sou comunista mas tenho uma costela comunista Sr. Zé Carlos ficava-lhe bem assumir uma costela salazarista o Sr. Zé Carlos tem uma costela salazarista como eu tenho uma costela comunista como sempre assumi Sr. Zé Carlos é Benfica é Benfica Sr. Zé Carlos tem uma costela salazarista assuma lá isso Sr. Zé Carlos eu conheço-o tão bem o Sr. Zé Carlos tem uma cortela salazarista, eu assumo que tenho uma cortela como desta falamos próximo sábado, Sr. Zé Carlos nós conhecemos os dois tão bem eu já sei o que a casa gasta e o Zio também fiquemos por aqui Sr. Zé Carlos, depois falamos os dois e combinamos, se quiser caso amigos, calhou Sr. Diogo, um grande abraço para si, se ainda estiver na live Ré-Meó, isso eu sei que você tem uma cortela salazarista, eu sei mas todas as pessoas que têm cortelas salazaristas odeiam os comunistas eu não, eu não odeio o Salazar, odeio a PIDE o pai, e muito bem, sempre me disse quando eu aviso a palavra PIDE cospe para o chão, a PIDE matou o meu avô por ideias políticas, meu avô segundo o que saber, não assinou ninguém não era um homicida nem era um ladrão nem era um criminoso era ideal político meu avô foi preso em Portugal por ter lutado na guerra civil contra o Franco e logo por ser comunista, como é evidente do confista oficial logo foi morto pelas suas ideias isto é uma besta ou seja depois não vem o que a dizer que o Salazar é um anjinho é um lutador que matava os seus inimigos pelas suas ideias pelas suas ideias igualzinho aos comunistas Salazar e os comunistas sofreriam no mesmo saco matam os outros pelas suas ideias não vem o que a dizer que o Salazar ah é um anjinho não, era um ditador o André Ventura no momento que digo que o Salazar é um anjinho nem lhe cumprimento nem um cumprimento Salazar como disse o professor o professor Mitá Ribeiro no parlamento denunciou o Salazarismo o Salazarismo era uma ditadura Salazar teve coisas boas como é evidente era um grande homem em termos estadista mas era um ditador que matava os seus inimigos se desculpavam dele politicamente só pelas ideias perdão nem pela ação e o comunismo matou muito mais Fábio o comunismo matou muito mais do que o Salazar mas um assassino não tem moral para falar de outros assassinos quando assassina os senhores salazaristas não tem moral para falar dos senhores comunistas quando o Salazar também matou não sei se estão a perceber a extrema esquerda e a extrema direita a fininha do mesmo saco a lista de securitária do Pinochet bem o Pinochet é a extrema direita o Salazar estava quase na extrema direita o que quer chegar é que o assassino não pode cuspir para o ar quando também matou estão vendo o que a chegar ou seja o comunismo matou muita gente Franco e Salazar também mataram o Kinshasa também matou o Truman também matou o Roosevelt também matou o Clinton também matou o Obama também matou o Putin também matou o Zelensky também matou não há ninguém na política internacional que tenha as mãos limpas são todos assassinos seja pela Mossad seja pela CIA seja pelo golpe de Estado de fantasmas seja por ditadores fantoches estão lá todos metidos na mesma morosca todos metidos na mesma morosca por isso José Carlos está bem mas Salazar era ou não era um assassino é pá ao menos responda a isso se fizer o favor que o Putin é um assassino sabemos que o Kinshasa é um assassino sabemos o Pinochet é um assassino sabemos há a possibilidade de dizer José Carlos assuma lá isso se fizer o favor Salazar mandou ou não mandou matar o Humberto Delgar é cá elementos documentais e testemunhais abaceladores é por acaso que é o fotógrafo privado do Salazar está bem estamos de acordo Aristóteles é a mesma coisa mas responde à questão se fizer o favor José Carlos isto não é salazarista então é ou não é verdade que Rosa Casaco fazia parte do poltão de execução do jornal Humberto de Delgar quem é que mandou ela era fotógrafo privado do Salazar quem é que mandou foi o Kikinha Fonseca Benvides é que está o Salazar mandou ou não mandou matar o Humberto de Delgar pelo menos o pessoal que foi para o Tarrafal o Salazar não sabia nada está bem que foi a PID mas obviamente o Salazar é que mandava não é estamos aqui todos a Salazar não sou salazarista não sou salazarista os seus não são salazaristas mas parecem-se esquecer que eram um ditador que agora o país é um esterco a gente sabe disso mas ah Dom João V Marquês de Pombal Marquês de Pombal é um ditador Dom João V é um ditador o Infantónica é um ditador os monarcas até Dom Carlos era um ditador caros amigos os monarcas todos que tivemos eram todos ditadores por isso é que o comunismo começou a acabar com o poder absoluto das monarquias e conseguiram os comunistas trouxeram coisas boas também à humanidade não são todos umas bestas agora se os senhores estão com a cassete com o Salazar é que era o bom com o Franco é que era o bom com o Pinochet é que era o bom são fanáticos é evidente ó senhor José Carlos o senhor não é uma pessoa tão informada sabe tudo e mais alguma coisa toda a gente não conhece os detalhes da execução do metal ó senhor José Carlos nem parece seu temos que falar os dois não conhece toda a gente sabe isso é mais público e documentado não conhece o senhor José Carlos tem o desplante de dizer a mim que o Salazar mas e quem que apoiou o Pinochet não foi o Kissinger aí é que está aí é que está não foi o Kissinger que puxou as orelhas do Maia Soares então mas está o que a nossa senhora quer dizer e quem é que o Kissinger derrubou não foi o líder democraticamente eleito ou sabe não era lendo era comuna pronto está tudo que estragado não era ou seja sim mas o Salazar matou tal como os comunistas também matam e mataram não temos moral para falar dos comunistas se defendemos um ditador como o Salazar não temos moral para falar os senhores ou são moderados ou são fanáticos o Salazar é o ditador os partidos comunistas são ditaduras nem um nem outro digo eu temos que ir se o José Carlos concordar para a semana fazemos uma live o senhor a falar do Salazarismo eu a falar do comunismo vai ser bonito com indicação e respeito que eu gosto muito do José Carlos e o José Carlos gosta de mim que eu sei e como vê é perfeitamente possível discordar sem haver desilogância como eu estou a discordar do José Carlos e o José Carlos discordou do Dr. Alexandre na última live e não houve problema nenhum ó o senhor José Carlos mas era o Rosa Casaco que estava na brigada o Rosa Casaco era fotógrafo privado do Salazar era uma das pessoas mais próximas do Salazar durante anos e anos e anos foi uma coincidência ó o senhor José Carlos então o senhor não é salazarista mas tem assim umas 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 dinâmicas muito protetivas do Salazar ó o senhor José Carlos por amor de Deus então o Rosa Casaco não sabe quem é o Rosa Casaco o senhor é uma pessoa tão bem informada temos que ir três horas de live a Maria vai-me matar eu pensava que ia ia ter aqui um bago com o senhor Diogo enfim eu acho que foi talvez por me sentir espicaçado a dizer que eu que fiz uma comunicação tão à direita na convenção do Chega e se o pessoal me critica com essa direita então sou fanáticos não é os senhores salazaristas vão todos para a outra que os pariu salazaristas comigo não não pega quem define ditador Salazar comigo não pega não há cá ditadores muita gente morreu inclusive o meu avô para termos uma democracia em Portugal pode ser pode ser uma partidocracia mas é um estado direito são eleições livres os senhores não tenham vergonha nessa vossa cara se não respeitam quem deu sangue de sua lágrimas para termos eleições livres em Portugal não têm vergonha nessa cara meu avô podia ter muitos defeitos e meu pai também mas lutaram pela liberdade do país temos eleições livres temos um estado de direito democrático não temos polícia política nem ditadores António Costa foi eleito pelo povo não posso com ele de um bocadinho coitado do homem mas isso é o povo a decidir não havia eleições livres do tempo de Salazar era sempre o mesmo agalhar o Beto Delgado coitado estava lá quase bomba foi logo executado coitado do homem o General Sembê o Beto Delgado é um herói da pátria Salazar não é Salazar foi um ditador o General o Beto Delgado que foi destituído de todas as suas honras de todos os seus galões literalmente falado só por estar contra Salazar Salazar é um ditador que caiu por ser um ditador não caiu morreu antes de cair mas enfim Marcelo Caetano seguiu o registro salazarista mas como disse Marcelo Rebelo de Sousa tentou fazer um salazarismo sem Salazar ou seja isto foi uma ditadura de catedráticos perdão mas era uma ditadura os comunistas também é ditaduras quem defende o Salazar para mim é como defender os comunistas eu tenho uma costela comunista tenho respeito pelos comunistas mas não querem uma ditadura comunista se os senhores querem uma ditadura salazarista votem lá atrás o senhor José Carlos é uma partidocracia mas não é uma ditadura portugal é uma ditadura mas o senhor não vota o senhor não vota o senhor José Carlos não é uma ditadura há eleições livres em Portugal é um Estado de Direito no tempo do Salazar não era um Estado de Direito não eram eleições livres era sempre o mesmo foi por acaso que foi sempre o Salazar o presidente do Conselho viu mais alguém que o presidente do Conselho naquele tempo todo temos que ir é é é o gajo a gajo das casas está ao Salazar realmente aqui o meu amigo tem razão o Salazar a defender o Salazar parece o Alexandre de Carreira a defender o Putin parece eu já sabia que o Salazar era muito defensivo do Salazar o palco do senhor José Carlos muito começa a ver temos que ir não é uma ditadura de partidos senhor José Carlos é uma partidocracia o povo é que deu uma linha absoluta ao PS o povo dá uma maior absoluta ao Chega o povo é que é estúpido no tempo do Salazar o povo não tinha hipótese era sempre o mesmo Portugal estava a falar de Salazar Portugal estaria hoje melhor se Salazar fosse vivo contra todos os desafios que tinha talvez não digo não aí concordamos talvez se Salazar tivesse ficado no poder ou fosse ele o governante Portugal era melhor mas era uma ditadura a questão é uma questão conceptual se Portugal é como a China ou como a Rússia se Portugal é melhor ser governado por um ditador ou por estes que agora cá andam ou aí andam essa é que é a questão é que a gente sabe que a Rússia e a China ser governada por democratas não funcionam como a gente já percebeu há muito tempo Portugal é verdade que é um país que não se governa nem se deixa governado se calhar muita Roma tinha razão os romanos falavam disso de nós temos que ir eu acho que Salazar não traz saudades nenhumas se os seus acham que o Salazar era melhor no poder então tem que assumir isso e tem que dizer Portugal só é viável numa ditadura não numa democracia isso é uma conversa então mas não podem falar dos comunistas porque os comunistas só governam com ditaduras se acham que o Salazar devia voltar para governar bem o país seria uma ditadura que aquele senhor não gostava de democracia nunca aceitou e houve vários ministros a tentarem democratizar a questão nunca aceitou estava sempre a dizer aos portugueses temos que ter um pau atrás das costas com os portugueses por isso ficamos por aqui a neve que está a falhar até para a semana não para a semana aqui segunda-feira nos vídeos obrigado um abraço tchau tchau